Transmissão para mais de 100 países, mais de 400 milhões de habitantes do planeta devem acompanhar o jogo pela TV. Jogo que é mais, é muito mais do que um simples jogo, é muito mais do que um simples clássico. Comentarista dos canais ESPN, Juan Pablo Sorin, seja bem-vindo. Olá Paulo Andrade, olá Brasil, impressionante o clima, impressionante o ambiente. Pode modificar a tua vida, pode modificar a tua carreira como jogador de futebol, um clássico como esse. Tem a torcida do Madrid baiando de um jeito espetacular a Luiz Henrique pelo seu passado. Teve umas baias também pro time do Barcelona, teve provocações, mas está tudo em paz. O gramado está sensacional, o líder está em campo que é o Barcelona, mas o perseguidor, o mais temido, está on fire. Jogando realmente muito bem o futebol, com duas linhas de quatro, com Karim Benzema e Cristiano na frente. E do outro lado, algumas surpresas, claro. Não joga Jordi Alba, joga Mathieu como lateral esquerdo, não joga Rakitic, joga o eterno Xavi Hernandes. E na frente, senhoras e senhores, bem-vindo ao futebol espanhol. Bem-vindo outra vez ao futebol, depois da sua sanção, da sua suspensão, senhor Luiz Suárez. Belíssimo espetáculo do torcedor do Real Madrid. Lembrando que o time é dez vezes campeão europeu. O Real Madrid, o maior campeão espanhol, hoje dono da casa, recebe o Barcelona, que tem se dado muito bem aqui, diga-se de passagem, o Barcelona venceu quatro dos últimos seis jogos pela Liga Espanhola aqui dentro da casa madridista. As estrelas estão no gramado. Você é o nosso convidado especial, participa via ESPN Sync, o aplicativo dos canais ESPN. A nossa hashtag também à sua disposição no Twitter, ESPN tem sinal aberto, hashtag ESPN tem sinal aberto. Que bom que a gente pode atingir mais pessoas em todo o Brasil, mostrando com exclusividade o clássico, super clássico, Real Madrid e Barcelona. Os dois técnicos se cumprimentaram, trocaram elogios e palavras de respeito ao longo da semana e escalaram suas equipes. Nós vamos confirmar as escalações titulares de Real Madrid e Barcelona. Você vem para dentro do estádio Santiago Bernabeu com a festa do torcedor blanco. Vamos lá com as escalações das equipes. O Real Madrid, o Carlo Ancelotti está aí na sua tela com Cacilhas no gol número um. Carvajal, camisa 15, volta à lateral direita. Pepe 3, Sérgio Ramos 4, são os dois zagueiros. O Marcelo, número 12, é o lateral pela esquerda. Meio de campo com o Madrid, 19, cross 8, Rames Rodrigues 10 e Isco 23. Na frente, Benzema, número 9, Cristiano Ronaldo 7. Do outro lado, o Barcelona tem bravo no gol número 13. Daniel Alves, 22, Mascherano 14, Piquet 3, Mathieu 24. Fica no banco de reservas, o Jordi Alba, meio de campo do Barcelona, experiente. Armado com o Busquets, número 5, Chaves 6, Iniesta, camisa 8. Na frente, Neymar 11, Messi, número 10 e Luiz Soares, camisa 9. Volta de suspensão, estreia com a camisa do Barcelona, o uruguaio Luiz Soares. O primeiro uruguaio a participar do Super Clássico desde 1977. 177, Luiz Soares de cara, escolhido por Luiz Henrique, titular no time do Barcelona. O árbitro é o Gil Manzano, uma espécie de garoto prodígio da arbitragem espanhola. A arbitragem costuma ser um assunto polêmico quando o Real Madrid e o Barcelona se enfrentam. Não foi ao longo dessa semana. Os dois times ficaram satisfeitos com a escalação do Ressus e o Manzano, o árbitro que vai conduzir o jogo. Tem apenas 30 anos de idade. Vai começar. Seja bem-vindo, é o Clássico mais um na tela dos canais ESPN. Transmitimos com absoluta exclusividade para o Brasil. A bola já rola. Saída do Barcelona. Seja bem-vindo à nona rodada do Campeonato Espanhol. Para muita gente, o maior jogo de futebol do mundo em andamento. Primeira tentativa de chegada do Barcelona ao campo de ataque. Recebeu o Busquets. De volta. Recuperado de lesão. Movimentação do Iniesta. Tocou de primeira a Neymar. Foge pela esquerda a Mathieu. Pouco mais atrás o Iniesta. Tira do Modric. Arcação foi feita pelo Rames Rodrigues. O Barcelona vai recomeçar. Lá atrás a bola recuada para o goleiro Bravo, que ainda não levou o gol na Liga Espanhola. São oito rodadas de invencibilidade absoluta. Canta o torcedor do Real Madrid. Faz ferver o Santiago Bernabéu. Vem trabalhando o Barcelona com o Mascherano. Pediu pelo meio o chave. O Mascherano prefere a bola mais longa. Ela ficou para o domínio do Dani Alves. Se apresenta ali o Nel Messi. Ganhou um pouco de espaço. Luiz Soares fugiu. Messi prendeu. Tocou mais atrás no chave. Iniesta. Bom lance individual. A defesa do Real Madrid estava bem posicionada. Bem fechada para a recuperação. Aí a velocidade de Cristiano Ronaldo. Acompanha Rames Rodrigues. Vai passar o Carvajal. Foi poupado contra o Liverpool. Rames Rodrigues. Que bola lá do outro lado. Do peito para o chão o Isco. Tentativa de cruzamento. Daniel Alves. A bola pega caprichosamente na bandeira. E fica no campo. O Daniel ganhou a batalha com o Isco. Para sair jogando pelo Barça. Iniesta. Leve desvio. Antecipação do Carvajal. Ainda o Barcelona com o Mathieu. Momentos iniciais aqui no Santiago Bernabéu. Vamos nos aproximando de dois minutos do jogo. Que repito. É mais que um jogo. Aí o Mathieu. Neymar dançou com uma bola dominada. Deixa um pouco mais atrás para o Mathieu. Mascherano. Barcelona tem uma média alta de idade hoje no campo. Mais de 29 anos a média de idade desse time titular do Barcelona. Desde 1988. Segundo apurou o historiador Mr. Chip. Desde 88, Sorin. O Barcelona não entrava em campo para enfrentar o Real Madrid com um time tão velho ou experiente. O Sorin fala já já. Vem chegando o Real Madrid. Aí o Rames Rodrigues. Debutando no clássico. Carvajal. Meteu o cruzamento. Bola arrasante. Desviada pelo Mascherano. Ficou para a saída do Bravo. Tem um time experiente. Paulo Andrade. O Barcelona hoje no campo. O Luis Enrique optou por muitos jogadores da casa. Que conhecem o que significa um clássico contra o Real Madrid. E aí aparece o Messi, né? Como meia. Como enganche. Do outro lado, o Luis Suárez. Como um ponta pela direita. Virada para o Neymar. Ele trouxe para o pé direito. Tem a chance de fazer o primeiro gol. Gol! O Neymar é do Barça. Aos três minutos do primeiro tempo. O artilheiro do Barcelona na temporada. O artilheiro da nova era, Luiz Enrique. Já deixa a sua marca no clássico. Virada da direita para a esquerda do Luis Suárez para o Neymar. Ele ganhou espaço. Teve um pouco de folga. Deu bobena na marcação. A defesa do Real Madrid. Neymar foi trazendo para o meio. Chegou dentro da área. Tocou de leve no cantinho. Bateu colocado para vencer o Iker Castilhas. E está aberto o placar no Santiago Bernabéu. Neymar. O artilheiro do Barcelona na temporada. Deixa lá dentro. De artilheiro para artilheiro. Apareceu Luiz Suárez. Assistência para Neymar. E o menino de ouro. Uma finalização perfeita. Um especialista. Neymar numa temporada ótima. 1 a 0 para o Barcelona. E já falta para o Real Madrid. Falta no Cristiano Ronaldo. Uma falta muito perigosa. Já começa com um gol clássico. Gol de Neymar. Neymar e Messi juntos. Marcaram pelo menos um gol cada um nos últimos cinco jogos que o Barcelona fez. E outra vez, né? O Carvajal sofrendo o Neymar. Como foi naquele primeiro jogo dos clássicos do ano passado com o Martino. O Carvajal não conseguiu parar nunca. O Neymar começa outra vez o Barcelona mandando no jogo. Mas o Real Madrid tem uma falta perigosíssima. Cristiano Ronaldo posicionado. É o artilheiro do campeonato. Tem 15 gols marcados. O Real Madrid já vai tentar a resposta. O torcedor na expectativa por aqui no Santiago Bernabéu. O Barcelona já fez o passeio com o Neymar. Autorizou o Manzano. Foi Cristiano Ronaldo para o chute. Carimbou a barreira. Ele de novo com a sobra. Arma no Madrid. Recebe um pouco mais atrás o Carvajal. Se reorganiza o Real Madrid e a defesa do Barcelona sai de trás. Um para o Barcelona. Zero para o Real Madrid no comecinho do Neymar. Olha o lançamento. Benzema, condição legal. Desviou! O torcedor do Real Madrid chegou a esboçar um pedido de pênalti. Estava valendo. O Benzema tocou de pé direito para fora. E se falamos de replay, de jogos parecidos. O Benzema foi o cara mais perigoso nesse último clássico. 4x3 aqui do Barcelona. Quando ganou contra o Real Madrid. Fez dois gols. Karim Benzema. E a defesa do Barcelona. Que também era. Mas Tirano e Piquet. Nunca conseguiu parar o atacante francês. Está conosco também nessa transmissão o repórter Mendel Bidlovski. Que viu de pertinho o primeiro gol do jogo. Tudo bem, Mendel? Tudo bem, Paulo Andrade. Sorim, fãs do esporte. Ambiente fantástico aqui no Santiago Bernabeu. Para se ter uma ideia. Tem um aparelho que mede o volume do grito do torcedor aqui dentro do estádio. Na entrada dos times em campo, o ponteiro bateu 110 decibéis. Agora a torcida do Real Madrid mais calada depois do gol do Neymar. Nono gol dele no Campeonato Espanhol. Mas todo mundo também na expectativa do confronto. Cristiano Ronaldo, Messi. Cristiano Ronaldo, 15 gols em 8 jogos no Campeonato Espanhol. E o Messi que pode se igualar ao lendário Thelmo Zaha. Jogador do Atlético Bilbao nas décadas de 40 e 50. O Thelmo Zaha tem 251 gols. É o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol. Messi tem 250. Neymar fez 1 a 0. O Barcelona fica com a falta. Lionel Messi se posiciona para a cobrança ali perto também. O Xavi. O Xavi não participou do jogo contra o Ajax. O Barcelona venceu o Ajax na terça-feira passada na UEFA Champions League por 3 a 1. Na quarta-feira o Real Madrid bateu o Liverpool. Vem a bola para dentro da área. Acabou morrendo na cabeça do Benzema. Quando se encontraram aqui na temporada passada, o Benzema fez dois gols para o Real Madrid. Só que o Barcelona venceu por 4 a 3. Falta no Modric. Reclamação. Faz pressão o torcedor do Real. O Manzano não quer saber de conversa com o Sérgio Ramos. Não quer saber de pressão pelo cartão amarelo. Você vai rever aí a chegada do Messi atrasado para derrubar o Modric. Manzano tem apenas 30 anos. É o mais jovem árbitro a conduzir um clássico nos últimos 37 anos. Que responsabilidade. Vem trazendo o esco. 1 para o Barcelona, 0 para o Real Madrid. Seja bem-vindo. Você está com a gente. Levantamento do Marcelo. Corre atrás da bola o Benzema. Chega antes do Mathieu. Aparece para o apoio o Carvajal. Tem muita bola para rolar ainda. É só começo do clássico, 8 minutos. Rames. De meia para meia. Toque no isco. Isco no lugar de Gareth Bale. Segue machucado. Toque do isco para dentro da área. Por ali o Carvajal para a disputa com ele, o Piquet. Tomou legal o zagueiro do Barcelona. Dispara para o contra-ataque. O time da Cataluña. Mais uma falta do Messi. Agora ele não vai escapar do cartão amarelo. Fez duas seguidas, né? Nos dois volantes do Real Madrid. Primeiro no Modric. Agora no Toni Kroos. O primeiro cartão amarelo do clássico é para Lionel Messi. Antes que poderia ter dado o cartão no primeiro lance, né? O Messi cortando alto a jogada. Cuidado com o contra-ataque do Barcelona, né? Tem jogadores muito rápidos como o Luiz Suárez e o Neymar pela esquerda. Mas o Real Madrid realmente reagiu muito bem, né? Está tendo a posse de bola agora. E agora tentam se juntar Isco e o James e sempre Benzema marcando os passes. Para o Marcelo, para o Isco, inclusive para o Cristiano. Vem o Real Madrid com o Isco. Cara a cara com o Dani Alves. Marcelo no lance individual. Que jogada no Marcelo. Fez o cruzamento. Ela passa pelo Benzema. Jogadaça do Marcelo. O cruzamento não foi preciso como gostaria o Benzema. O Real Madrid insiste. Levantamento do James Rodrigues. Mergulha a Piquet. Ainda sobra do Real Madrid. A pressão pelo empate. O escanteio. O Bernabéu pulsa. Vem o Real Madrid com o James Rodrigues. Ele faz o levantamento. Ela passou pelo Sérgio Ramos. O Barcelona fica acuado. Tenta sair do sufoco. Bateu para frente de qualquer jeito. Iniesta. Bola dominada pelo Cross. Aí o calcanhar do James Rodrigues. Muito forçado para o Carvajal. E tome o chutão do Mathieu. No Super Clássico também tem chutão. Quem disse que não? Que jogada fez Marcelo, né? Fez lembrar seguramente o torcedor do Real Madrid daquele calcaneado. Daquela jogada de letra do Fernando Redondo. Análise de Juan Pablo Sorin. Vem chegando o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. Duas pedaladas. Mais uma. Conseguiu espaço para meter cruzamento. Desvio do Benzema. Na trave. Benzema de novo. Foi atrás da bola. Bateu firme. Jogou por cima. Ele está a fim de jogo. A fim de gol. Ó. Benzema. Cabeçada na bola. Foi uma tijolada. Não teria nenhuma chance o Bravo. Ele ainda brigou pelo rebote. Se levantou. Encheu o pé direito por muito pouco. Não deixou tudo igual por aqui. Agora apareceu o Cristiano, né? Devolvendo gentilezas. Fez a pedalada. O cruzamento perfeito. E o Karim Benzema ganando com muita facilidade do Mascherano. Está um ritmo a mais, Benzema, parece. Até que de seus próprios companheiros. Benzema que já fez seis gols nos 18 clássicos que ele disputou. Clássicos Real Madrid e Barcelona. E foi decisivo nos dois últimos confrontos do Real Madrid na UEFA Champions League. Ele fez gol da vitória contra o Ludo Goretz. E dois gols na vitória contra o Liverpool no Anfield Road. Que começo de jogo no Santiago Bernabéu. Finalizações certas duas do Real Madrid e a do Neymar. A finalização do gol do Barcelona. Foram três finalizações nos alvos. Ia recuperando para o Real Madrid ainda no campo de ataque o Rames Rodrigues. O Bandeirinha acusou a falta no Mathieu. Não perca amanhã. Anote, hein? Vale a pena. Duas da tarde. Mais um clássico para você acompanhar ao vivo. Chelsea e Manchester United na Premier League. Carvajal recuou de cabeça. Estava agitado o Cardo Ancelotti. Você viu? Reposição do goleiro Iker Cacilhas. Marcelo mergulha para ajeitar no Sérgio Ramos. Chegou a ser dúvida para o jogo. Foi liberado dois dias antes da bola rolar o Sérgio Ramos. Dispara Cristiano Ronaldo. Deixa de lado com o Marcelo. Benzema fica pelo meio. Sai o levantamento. Forte demais. Rames Rodrigues. Conseguiu manter a bola em jogo. Ela desviada foi para o abraço do goleiro Bravo. O Bravo é um dos debutantes. Pela primeira vez está disputando o clássico. Em campo nós temos cinco debutantes. Três do lado do Barcelona. Dois do lado do Real Madrid. Tony Kroos e Rames Rodrigues disputam pela primeira vez o clássico no Real Madrid. Bravo, Mathieu e Soares. São os estreantes do lado barcelonista. E cada vez que o Bravo enfrentou o Real Madrid não teve muita sorte com a Real Sociedad. Cada vez que levou três, quatro, cinco até agora a sorte está com ele, Paulo. Vimos ali os dois presidentes lado a lado, o Bartomeu e o Pérez, o Florentino Pérez, respectivamente, presidentes do Barcelona e do Real. Cláudio Bravo sofreu 18 gols nas quatro visitas que fez ao Santiago Bernabéu com a Real Sociedad. E o principal alvo, o principal alvo do Cristiano Ronaldo, que fez nove desses gols. Nós vimos ali por vários ângulos a chegada do Carvajal. O Neymar ficou sentindo uma dor na boca. Me parece que o ombro do Carvajal pegou e cheio no rosto do brasileiro. E o Luiz Henrique desesperado enquanto vai ter cartão também para o Neymar. Desesperado falando para o Xavi. Vamos juntar um pouquinho. Juntos, juntos, por favor, o Barcelona. Ficou muito aberto nos últimos minutos deixando os passes entre linha. Cartão amarelo para o Neymar. Dois cartões no jogo. Um para o Neymar, outro para o Messi. Treze minutos de bola rolando no Santiago Bernabéu. Belíssimo estádio. Um dos grandes palcos do futebol europeu. Estamos aqui trazendo as emoções de El Clássico aos canais ESPN. Atravessa Sérgio Ramos. Chama Pepe. Neymar cresceu ali na frente do Português para fazer a marcação. Pepe atrapalhado, jogou para o lado. E depois ficou pedindo desculpas. Pediu movimentação também. O Barcelona já foi para o arremesso. Já recomeça. Vem buscar o Xavi. Sérgio Ramos, você viu, orientando. Mas chegando hoje a 29 clássicos o Sérgio Ramos. Daniel Alves, ergueu a cabeça, encostou Luiz Soares. Troca rápida de passes com o Messi. Barcelona de novo com ela. Piquet. Aí o Mascherano. Hashtag ESPN tem sinal aberto. ESPN 5. Os canais ESPN e o canal de comunicação do Fã de Esportes com a gente. Neymar. Foge livre lá pela direita Daniel Alves. Chave percebeu. Corre para chegar mais perto por ali o Isco. Encostou o Messi. Ele tem um pouco mais atrás o Chave. O Barcelona ronda perigosamente a entrada da área do Real. Cavadinha do Iriesta. Neymar e Carvajal. Duelo repetido no campo algumas vezes. Saiu o Neymar. Foi improvisar ali um drible. Uma carretilha. Não deu muito certo. E a cara de Luiz Henrique quando o Neymar Intentou a lambretinha, né? Saiu mal. Mas vale pelo intento. Vale pelo futebol. Pelo espetáculo. O Mathieu tocou para fora. O Luiz Henrique queria dominar e sair jogando. Vestiu as duas camisas. O técnico Luiz Henrique que você está vendo. Muito mais identificado com o torcedor do Barcelona. E não perdoado, podemos dizer, pelo torcedor do Real Madrid. Luiz Henrique jogou no Real Madrid de 91 a 96. Antes de sair para o Barcelona. Vem o Real. Marcelo no cruzamento. Ele buscava Cristiano Ronaldo. A rebatida foi do Piquet. Toni Kroos chegou um pouco mais perto da área. Arriscou rasteiro. Defendeu o Bravo. O goleiro que ainda não foi vazado. Pela primeira vez um goleiro termina oito rodadas do Campeonato Espanhol sem levar sequer um gol. Bonito toque do Neymar para o Mathieu. Luiz Soares colocou na frente. Carvajal para dividir com ele. O Barcelona fica com o escanteio. Bem claras as escalações, né? Com o Barcelona com a linha de quatro. Com o Xavi, Busquets e Iniesta. E o Messi muito livre. Jogando à vontade. Na frente, Luiz Soares e o Neymar. Do outro lado, duas linhas de quatro. James pela direita e Isco pela esquerda. Falta um pouquinho de entrosamento. Talvez mais para esse lado direito com o James e o Carvajal. E na frente, Cristiano e o Benzema. Você viu ali o Ierro no banco de reservas do Real Madrid. Bateu o escanteio-chave. Primeira trave. Tira bem, Zema. Ajuda bem. De novo a defesa do Real Madrid. O Ierro tem uma história quentíssima. De disputa de clássicos. Claro, sempre com a camisa do Real Madrid. Foram 38 clássicos disputados por ele. Protagonizou grandes polêmicas. Ao longo dos anos com a camisa do Real disputando jogos contra o Barcelona. Ex-zagueiro Ierro. Um dos principais zagueiros da história do futebol espanhol. Barcelona foi para o arremesso. Movimentação de Mathieu com o Busquets. Aí o Mascherano. Mascherano volta a ser zagueiro. Mathieu. Tentativa de cruzamento por baixo. O corte foi feito pelo Pep. Se esforça o Carvajal. Valeu o esforço. A bola está no campo. Está em jogo. Aí chave. Mascherano foi volante no Barcelona nos dois últimos jogos. Hoje é zagueiro de novo por escolha do Luiz Henrique. Vem chegando o Barça de pé em pé. Mathieu. Meteu o cruzamento. Pepe e Toni Kroos. O Real Madrid tem a chance de se reorganizar para sair do campo de defesa. Iker Cacilhas, antes de ser apertado pelo Neymar, bateu torto na bola. Deu sorte o Real. Aí o giro do isco. Marcelo tem um corredor para explorar. Ficou cara a cara com o Daniel Alves. Passe no Benzema. A defesa do Barcelona está aberta. Benzema devolveu no Marcelo. Ele ficou sem espaço para tentar o chute. Aí o Cristiano Ronaldo armou no pé direito. Bateu. Bravo. Pegou fácil. Muito obrigado a você que participa com a gente. Hashtag ESPN tem sinal aberto. Fernando Domingos está ligado. Rogério Souza. O pessoal do canal Barça. Real Madrid Brasil. Muito obrigado pela audiência. Está todo mundo curtindo o jogo. Curtindo o clássico. Uns mais. Outros menos tensos. E para quem chega agora. O Barcelona está ganando a zero. E está jogando o Mathieu de lateral esquerdo. Não foi uma troca durante o jogo. Foi uma opção do Luiz Henrique. O jogador da França. Que já jogou assim no Sochou. Não é novidade para ele. Jogar nessa posição. Intentando ser um pouquinho mais sólido na defesa. Aí Busquets. O tempo vai passando. Quase 19. Foi bom o giro do Messi. Ganhou espaço no campo de ataque o Barcelona. Toque do chave. O Mathieu passava um pouquinho da linha da bola. Melhor para o Real Madrid. Que já se manda com o Rames Rodrigues. Ele tem duas opções pelo meio. O Rames foi ali para o duelo com o Busquets. O Luiz Henrique aplaude. A bola foi tocada para fora. Vamos juntos no clássico. Para muita gente o maior jogo de futebol que existe. Um para o Barcelona. Zero para o Real Madrid. O técnico Carlo Lancholotti disse que não há jogo no mundo com tanta qualidade. Como o Real Madrid e o Barcelona. Rames Rodrigues. Recebeu o Sérgio Ramos. Pepe. Estufa o peito. Vai para dentro do campo de ataque. Deu uma tropeçada. Teve falta no Busquets. O Real Madrid já bate. Tem pressa. Vai em busca do empate. Marcelo para a tentativa de cruzamento de primeira. Tirou o Piquet. Completou pela defesa do Barça o Daniel Alves. Luiz Suárez. O uruguaio depois de 122 dias está de volta ao futebol. Cristiano Ronaldo tem o apoio pelo meio do Modric. Ronaldo dança. Ele contra Mathieu. Meteu o cruzamento rasteiro. O Piquet alivia. Real Madrid ainda trabalha com a sobra. Rames Rodrigues. É o clássico, super clássico. Estamos curtindo juntos. Pepe. Torcedor do Real Madrid gosta da posse da bola. Até o Marcelo atrapalha. Aos 4 minutos, Neymar marcou. De 3 para 4 minutos, 1 para o Barcelona. 0 para o Real Madrid. O Neymar vai a 9 jogos na atual Liga Espanhola. E alcança o mesmo número de gols que havia marcado em todo o campeonato passado. Fez 26 jogos da Liga quando chegou na temporada passada. E o mesmo número de gols que já alcançou agora em 9 rodadas. Um grande começo de Neymar. Com outra confiança, né? Até porque Luiz Henrique colocou ele como titular indiscutido. Não foi o mesmo caso do ano passado com Martino. Agora, a pouquinho, a torcida do Real Madrid cantava Como Não Te Vou Querer. Por aquela música, né? Quando foi cantada na final da Champions League por ter ganado a décima. No ESPN 5 para 58%. Neymar é o craque do campeonato espanhol até o momento. Apertado o Busquets. Falta cometida pelo Toni Kroos. 85% acham que o Luiz Henrique acertou ao escalar Soares desde o início. Paulo, agora a torcida do Real Madrid lembrou dos tempos de Guardiola do Barcelona vaiando o toque de bola do time catalão. Cacilhas com tranquilidade. Saída pela direita de Pepe. O Barcelona fica mais dentro do campo de ataque para tentar a pressão. Aí Toni Kroos. Sai jogando errado. Deu a bola de presente para o Mathieu. O francês ergueu a cabeça, tocou pelo meio. Messi com liberdade, ajeitou no pé esquerdo, bateu por baixo, defende Cacilhas. Finalização do Messi, vem o Cacilhas para a defesa segura. Barcelona já recupera, vem o Daniel Alves. Luiz Soares tem condição legal, a defesa do Real Madrid está desmontada. O cruzamento é para o Messi, para fora! Com desvio, nós vamos rever o Suárez cruzou, meteu um bolão para o Messi e o Kercacilhas faz uma defesa fantástica. Deu uma raspadinha de joelho para evitar o gol do recorde de Lionel Messi. O silêncio e depois o aplauso, o reconhecimento. Impressionante a parada do Iker Cacilhas anterior no Messi. Sensacional! Aí a cobrança de escanteio do Chave, entrada da pequena área. Bola passou pelo Piquet, bateu de primeira a Busquets e jogou pela linha de fundo. Juan Pablo Sorin, aí é gol perdido pelo Messi ou todos os méritos para o Iker Cacilhas? Absolutamente todos os méritos para o Cacilhas. Talvez o Messi se sentiu seguro demais, enquanto o Neymar pediu um pênalti do Marcelo. Mas foi muito bem, muito rápido, muito veloz. O goleiro que tem também muita experiência nesse Real Madrid e em clássicos. O Real Madrid dando muitas vantagens também, né? Muita liberdade para o Lionel Messi e o Pro Xavi chegando por surpresa. O Madrid também tem que estar um pouquinho mais junto. Cacilhas que não jogava um clássico desde 7 de outubro de 2012. Ele, que na época do Mourinho, ficou no banco no Campeonato Espanhol. Jogava o Diego Lopes no lugar dele. Agora o Antelote confirma Cacilhas sempre como titulado. Vem o Real Madrid. Rames Rodrigues bateu com estilo na bola. Daniel Alves meteu a cabeça. Estava marcando o Cristiano Ronaldo, que costuma subir muito nesse tipo de lance. O jogo fica ainda mais rápido. O clássico é o que a gente esperava com 24 minutos jogados. Ficou no chão o Messi. Falta para o Barcelona. E se o Ángel de Maria batia de letra, né? Esse tipo de cruzamentos. Rames Rodrigues geralmente coloca o corpo para bater com três dedos. Perdeu um pouquinho o tempo quando o Cristiano tinha marcado o passe. Fechou desta vez muito bem Daniel Alves. Cada vez mais à vontade com a camisa do Real, o Rames Rodrigues também, né Sorin? E querendo participar, né? Ele se queixava quando o Carvajal virou o jogo e não fez ele jogar outra vez. É importante. Tanto ele como agora que apareceu o Luka Modric. E logo depois do jogo, nós ficaremos por aqui com as entrevistas dos técnicos, dos jogadores, o trabalho dos nossos repórteres. Um grande pós-jogo de 60 minutos com tudo sobre Real Madrid e Barcelona. Claro, você continua sendo o nosso convidado especial. Logo depois do grande clássico da nona rodada do campeonato. Luiz Suárez tocou de primeira. Messi deixou no Busquets. Recebeu o Iniesta. Ergueu a cabeça. Passou Daniel Alves. A tentativa de lançamento era para ele. Antecipação do Marcelo. Aí Cristiano Ronaldo tentando aparecer no clássico. Ameaça partir para cima da marcação do Piquet. Encostou o Busquets. O árbitro fez questão de mostrar para o Cristiano Ronaldo que estava ali a dois metros dele. Fica difícil até reclamar. O Busquets acabou se estranhando ali com o Cristiano Ronaldo. O Busquets achou que o Cristiano Ronaldo forçou a barra. Tentou cavar um pênalti. O meio-campista do Barça deu uma bronca nele. Sem ver ainda o replay, para mim, não foi nada. O Busquets até agora muito bem nos revezamentos. Teve dois desarmes importantes para o Barcelona. E agora só deixou o corpo, né? Vem chegando o Barcelona. Pela meia-esquerda, Iniesta. Pediu na frente Luiz Suárez. Iniesta prendeu. Neymar. Arrisca toque para dentro da área. Suárez ganhou do Pepe na dividida. Outra dividida com o Sérgio Ramos. A bola é do Cacilhas. Aqui, na Liga, no Santiago Bernabéu. 51 vitórias do Real. 18 no Barça e 15 empates. Cacilhas forçou demais para sair jogando lá pela esquerda. Barcelona já recuperou. Tem o lateral. Vai para a movimentação o Daniel Alves. Canta para o Madrid. O torcedor blanco por aqui. Movimentação de primeira do Soares com o Iniesta. Aí o Mathieu. São os primeiros momentos de Luiz Suárez com a camisa do Barcelona. Uma das contratações mais caras da história do Barcelona. Daniel. Na frente Messi. Mais aberto pelo lado direito. Isco acompanha. Messi se aproxima da linha de fundo. Meteu cruzamento para o Neymar. Trava com ele Carvajal. Perfeita a ação do lateral direito do Real Madrid. O Neymar chegou. Com tudo para fazer o segundo gol. Não foi possível pela travada do Carvajal. Com corpo, com alma. Se jogou o Carvajal e desta vez fechou muito bem o segundo gol. Que teria sido do Barcelona. Outra vez. Agora o Messi pelo lado direito. Os três se movimentando bastante. Coordinando. O Luiz Suárez começou bem, né? Muito entrosado. Tanto com o Neymar como com o Messi. Muito obrigado a você que participa com a gente. Hashtag ESPN tem sinal aberto. Estamos chegando para muita gente neste sábado. Que legal. Aí a escapada de Isco. Ele se desentendeu um pouquinho com o Marcelo. O Marcelo ameaçou. Parti. O Isco não deu a bola. Quando o Marcelo brecou a passada, aí veio o toque do Isco. Aí a jogada anterior, Sorinho. Cristiano Ronaldo e Busquets para você conferir. Até agora tenho a mesma opinião. Ele até tira o braço para não encostar em Cristiano. Cristiano tentou acabar o penalti. Acelera o Real Madrid. Vem chegando pelo lado esquerdo o Isco. Marcou o primeiro gol dele na temporada. Na rodada passada. Na vitória do Real Madrid para cima do Levante. 5 a 0. Tem sido destaque nas últimas partidas do Real. Contra-ataque armado pelo Barcelona. Três do Barça. Três do Real. Neymar. Para cima da marcação do Carvajal. Esqueceu um pouquinho a bola. Descolou toque para o Luiz Soares. A devolução ficou muito longa. Esperto o Carvajal. E o arremesso é para o Real Madrid. Amanhã, duas da tarde, tem clássico na Inglaterra. Você fica com Chelsea e Manchester United. Também em transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil. O Anderson Rocha está dizendo aqui. O jogo não dá para piscar. Não permite piscar. Busquets. Na frente o toque no Messi. Aí o Chave. Volta a ser o capitão do Barcelona. Quando joga é o capitão. Depois da saída do Puyol. Matiê. Lionel Messi. Torcedor do Barcelona. Canta. Que se faz ouvir também. Cerca de 500 torcedores estão no Santiago Bernabéu. Busquets. O do Real Madrid responde logo em seguida. Lionel Messi faz a proteção. Fica com a bola. Matiê no apoio. Messi com o Matiê. Vem o Carvajal fazendo até agora uma partida impecável na defesa lateral do Real Madrid. Sorim. Só falhou talvez no gol do Barcelona, né? Ficou muito distante do Neymar. Mas tem que dar os méritos ao jogador brasileiro que fez tudo perfeito. O Madrid está dando algumas vantagens para o Barcelona. Porque não tem tanta agressividade na metade do campo. Nem o James, nem o Isco são tão fortes como deveriam ser na marcação. Cobrança de escanteio para o Xavi. Arriscou a primeira trave. Cristiano Ronaldo tira de cabeça. Daniel Alves no meio da rua. Bola desviada no meio do caminho. Ficou para o Cacilhas. De repente um chute que parece despretensioso. Quando desvia. Pode levar mais perigo para o goleiro adversário. E ali a imagem foi buscar. Deixa eu ver o Piquet com o Benzema. Ele pega no corpo do Benzema. Temos que ver se é falta, se é pênalti. Mas ele pega sem bola para tentar não perder a sua posição dentro do campo e não ser antecipado no cruzamento. Virada para o lado esquerdo se ajeita ao Barcelona. Na temporada passada, duas vitórias do Barça no campeonato e a vitória do Real Madrid na final da Copa do Rei. Se enfrentaram aqui no Santiago Bernabéu no campeonato espanhol. Vitória do Barcelona 4x3. E naquele jogo foram pênaltis polêmicos, né? Por isso para ter um pênalti hoje tem que ser muito pênalti, né Paulo? Pelo jeito sim. Iniesta se estica bem para a interceptação. O Tony Kroos. A bola do Barcelona voltou para o campo de defesa. Saiu Messi. Neymar um pouco mais adiantado. Messi ganha um pouco de espaço pela esquerda. O Matieta sozinho. Messi centralizou o lance. A defesa do Real Madrid. Fechadinha. Posicionada por ali. Conseguiu fazer o corte. O Messi depois pediu desculpas. Paulo. Torcida do Real Madrid. Bastante nervosa nesse momento do jogo. Pede que o Real Madrid saia com mais velocidade da defesa. Cobrando bastante os jogadores. Neymar na frente. Lionel Messi tem condição legal. Suárez está livre pelo meio. Saiu cruzamento. Pepe no meio do caminho. O Bandeirinha parou. Pegou o impedimento. Demorou. Mas pegou o impedimento do Messi. Demorou, demorou. E o Messi estava realmente impedido. Acertou o Bandeira que corre lá do outro lado. Escapada do Madrid. Virada da direita para a esquerda. Domínio no peito do Marcelo. Ele chega um pouco mais perto da área. Aí o Cristiano Ronaldo. Cristiano para cima da marcação do Daniel Alves. Daniel foi o último a bater na bola. O Real ganha o escanteio lá do outro lado. E essa pode ser uma das chaves também do jogo. A bola aérea. A bola parada. Vamos ver se o Barcelona marca com firmeza o Sergio Ramos e o Pepe. Os mais perigosos. E cuidado com o Benzema. Ramos Rodrigues meteu o levantamento. O Cristiano Ronaldo tocou de cabeça. Ela ficou no pique. Ainda o Real Madrid. Toni Kroos. Ramos Rodrigues. Ajeita. Cruzou no capricho. Bravo. Vai lá em cima e faz firme defesa. Está conosco também o comentarista Paulo Calçad. Esses primeiros 33 minutos. Paulo Calçad nos acompanha no Super Clássico. O Real Madrid tem a bola dominada. Daqui a pouco Paulo Calçad. Vem chegando o Carvajal. Benzema se apresenta pelo meio. Toni Kroos. Rames Rodrigues. Marcelo se aproxima. Vem para o campo de ataque em busca do empate. O Real. Marcelo na linha de fundo. Bate firme. E o Piquet. Pênalti no toque de mão. Pênalti para o Real Madrid. O Piquet fez o movimento do carrinho. O braço ficou estendido. Bateu na bola. Cartão amarelo para ele. Pênalti no Santiago Bernabéu. Juan Pablo Sorin. Tinha que ser muito pênalti. E o Piquet deixou o braço muito aberto. Demais. Interceptou o lance. Está muito bem apitado o pênalti. Nenhuma dúvida. Pênalti para o Real Madrid. O artilheiro Cristiano Ronaldo vai para a bola. Já tem 15 gols no campeonato. Ele contra Bravo. Que ainda não levou nenhum. 34 minutos do primeiro tempo. Gil Manzano já autorizou. Vai o Ronaldo. Bateu de pé direito. Gol. O Cristiano Ronaldo é do Real. É do artilheiro do campeonato. É da firme cobrança. Jogou no canto esquerdo do Bravo. Que arriscou mais o lado direito. Chance nenhuma para o goleiro do Barcelona. Que pela primeira vez é vazado no campeonato. Logo pelo artilheiro Cristiano Ronaldo. 14º gol dele na história dos clássicos. O Real Madrid empata aqui no Santiago Bernabéu. O super-herói do Real Madrid. CR7. Cristiano Ronaldo deixando sua marca. Que simbólico, né? O primeiro gol que o Barcelona toma no campeonato. É feito pelo Real Madrid. E é feito pelo Cristiano. Bateu com extrema qualidade. Claudio Bravo levou o gol. Depois de 753 minutos. Sem sofrer. Pois é. E lá vem o Real Madrid. E lá vem o melhor ataque do campeonato espanhol. Isco. Pouco mais atrás a ligação com o Madrid. Se manda pela esquerda o Marcelo. Será que esse gol vai mexer com o jogo? Calçade ia falar quando estava um azer para o Barcelona. Agora vai falar depois do empate. 1x1. Isco. Rames Rodrigues. Os meias encostados. Os meias do Real. Aí o Rames Rodrigues. O toque na brecha. Bola desviada ficou para o Bravo. Paulo Calçade. Tudo igual. 1x1 aqui no Santiago Bernabéu. 1x1 de um ótimo jogo, né, Paulo? Um ótimo clássico. Mas as duas equipes com problemas parecidos. Na minha visão de recomposição no meio de campo. Vai você. Porque vem o Real. Toni Kroos ficou com ela dominada. O calçade completa daqui a pouquinho. Rames Rodrigues. Marcelo tem espaço. Ele contra Daniel Alves. Não estava fácil para o Marcelo dominar. Bola deu uma escapulida. O Marcelo se vira bem. Gira para cima da marcação do Daniel Alves. Os dois laterais. Titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo. Duelavam melhor para o lateral direito. E ambos ficaram de fora da convocação da última convocação do novo técnico Dunga. Pós-Copa do Mundo do Brasil. Fala, calçade. Entendo que o problema dos dois é um problema parecido. Primeiro, o Real tem quatro jogadores no meio de campo. Mas a volta é lenta. E aí o Barcelona chega forte. No Barcelona são apenas três. Busquete, Chaviniesta. O Neymar fica por dentro. E Carvajal tem muito espaço para jogar. Então o Real Madrid tem do lado direito. Dois contra um. Com frequência. E chega muito forte pelo lado do Marcelo. Então é um Barcelona que marca mal os lados do Real Madrid. E por aí o Real pode construir até a vitória. Agora, a lentidão do Madrid voltada ao Barcelona. A chance do contra-ataque. De marcar até o segundo gol. Por isso que o clássico é muito bom. Chega o Barcelona. Modric junto do Neymar. Falta do Niesta. E falta para cartão. Mais um cartão amarelo no jogo. Mais um cartão amarelo para o Barcelona. Nem emendeu. É isso mesmo. Terceiro cartão do Barcelona. Messi, Neymar e Iniesta. O Barcelona que já teve um jogador expulso no campeonato. Masquerano. O Real Madrid até agora não teve nenhum jogador expulso na competição. E teve o cartão do Piquet também no pênalti. Nem emendeu. É isso mesmo. O quarto. Exato. Falei. Vai que eu vi um cartão demais. E esse homem é muito importante, Paulo. Tony Kroos. Ele dirige o Real Madrid. Comando o jogo do Real Madrid. Tem muita precisão. Praticamente não erra passos. Então o Madrid tem muita rapidez para sair. Pelo lado esquerdo, o Barcelona está preocupado lá, né? Pelo lado do Dani Alves. Porque o Isco e o Marcelo também fazem o dois contra um. Como foi o lance do pênalti em consequência do gol. 93,4% aproveitamento de passes do Tony Kroos. É o jogador que dá mais passes no Real Madrid. O único jogador que jogou todos os minutos do Real Madrid esteve em campo no campeonato espanhol. Vem o Neymar. Mathieu. Travou com ele. Carvajal. Mathieu. Mais lento que o Carvajal. Chegou firme. Chegou a 100 por hora o Carvajal para fazer o corte e para impedir o cruzamento. O Tony Kroos joga aqui no Real Madrid faz mais ou menos uns 45 anos. É o que parece. Impressionante como chegou e tomou conta do meio de campo. Talvez quem sentiu um pouquinho mais foi o James, né? No início não se encontrava. Estava meio perdido. Depois pegou uma confiança incrível. E agora está jogando realmente muito bem. Vamos nos aproximando de 40 minutos. Jogo bom, passa rápido. Xavi meteu uma cobrança no escanteio. Piquet subiu. A bola passou pelo Piquet. O Real Madrid se defendia. E a bola desviada na defesa. Mais um escanteio. Luiz Soares apareceu ali por trás do Piquet. Real Madrid andou sofrendo no princípio da temporada com esse tipo de lance. E até tomou um gol assim contra o Atlético de Madrid no primeiro palco. Mais uma cobrança de escanteio para o Xavi. Mathieu dentro da pequena área. Lá vem a bola. Saída do Cacilhas. Tirou no soco. Busquets. Marcelo para fazer o corte. Já armando o contra-ataque com o Isco. Daniel Alves toma a bola. Lance normal. Aí o Messi. Disputa no corpo a corpo com o Toni Kroos. Os dois se encontraram na decisão da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Daniel Alves cochilou. Deu uma dormida. O Isco apareceu para a recuperação. Já se manda o Real Madrid. Bola do Rames Rodrigues. Cristiano Ronaldo. O Isco tem o nome cantado pelo torcedor do Real. Cristiano Ronaldo descola. Cruzamento. Bateu sem olhar. O Benzema procurava mais. O caminho da primeira trave. Lá do outro lado a tranquilidade para o Daniel Alves. E o Cristiano pediu desculpa para ele, né? Porque tinha visto o movimento, mas errou no lance. Importante o que fez o Isco agora. Mesma coisa que tinha feito no último jogo contra o Liverpool. Perder as bolas, mas depois recuperar com intensidade, com agressividade que pedíamos antes. Um espetáculo também a participação do fã de esportes. Hashtag ESPN tem sinal aberto. Você que nos acompanha também no ESPN5. Um grande abraço. Para 79% Cristiano Ronaldo. O ESPN5 é o maior jogador da história de Portugal. E teremos um Messi contra Cristiano Ronaldo na próxima data FIFA. Argentina e Portugal vão se enfrentar na Inglaterra. Piquet se apresenta e recebe o Xavi. Piquet. A ligação do lado direito é com o Daniel Alves. O Isco fecha a porta por ali. O Real Madrid dessa vez não aperta tanto na marcação. O Barcelona tenta ganhar espaço no campo. Tenta chegar mais. Aí o Mascherano. Xavi. Neymar tocou de primeira. A ligação com o Mathieu. Xavi. É a nona rodada do campeonato espanhol. Neste momento os dois seguem separados por quatro pontos. Quatro pontos separam na tabela de classificação. O primeiro colocado o Barcelona e o terceiro o Real Madrid. O Sevilla está entre eles fazendo uma ótima campanha. O Sevilla tem o Vila Real na rodada. Vai enfrentar o Vila Real amanhã. Vai receber o Vila Real. Mascherano. Saída do Barcelona com o lateral Mathieu. Xavi. Aí o Barcelona valorizando a posse da bola. Lionel Messi ergueu a cabeça. Tocou na frente. Luiz Soares estava de costas para o marcador. A dividida foi forte ali com o Isco. Luiz Soares fica sentindo dor. E pelo jeito bastante dor. Não. Está em pé. É duro na queda o Soares. Tem o Rames Rodrigues. Deixa de lado com o Cristiano Ronaldo. Se acerta o Real Madrid. Quase 43 minutos. Te trazemos para dentro do estádio Santiago Bernabéu. Na nona rodada do Campeonato Espanhol. Mais um monumental Real Madrid-Barcelona. Modric. O Bale está fazendo muita falta para o Real Madrid. O torcedor se empolga em cada contra-ataque que inicia o Real Madrid. Claro que falta a velocidade do Gerrit Bale. As suas arrancadas. E até a sua capacidade para golear. Para fazer gols importantes. Como foi aquele na final da Champions League. E também contra o Barcelona. Aquele assim. O torcedor do Barcelona vai lembrar. Porque foi uma arrancada espetacular contra o Bartraa. Pela final da Copa do Rei. Aí o toque de primeira do Carvajal. Deixou no Rames Rodrigues. Três jogadores do Real Madrid vão chegando ali para dentro da área. Rames Rodrigues limpou. No meio do caminho. Mascherano. E esse é o 17º clássico seguido. Em que os dois times conseguem marcar pelo menos um gol. Marcelo recebe. Meteu o cruzamento. Caprichado. Rames Rodrigues tocou de cabeça para fora. Tinha liberdade. Veio de frente para o gol do Bravo. Ó. A cabeçada não foi como ele gostaria. A bola passou perto da trave. O Real Madrid levou perigo. E não costuma levar desse jeito. Com cabeçadas do Rames Rodrigues. Dessa vez levou e levou muito com o Pablo Sorinho. Levou e o Rames foi mais com a mão. Com o braço que com a cabeça. Ele perdeu o tempo da bola. Como se não tivesse desconfiado do Piqué. Se teria um pouquinho mais de confiança. Na sua aproximação na área. No seu tempo. Claro. Não está muito nesse lugar. Só que outro dia contra o Levante. Apareceu e fez um golaço. Rames Rodrigues, como falamos. Muito participativo. Os dois técnicos têm ótimas opções nos bancos de reservas. Por exemplo, o Jonathan Santos está lembrando aqui. Hashtag ESPN tem sinal aberto que o Rakitic está à disposição do Luiz Henrique no banco de reservas do Barcelona. Ele que vinha sendo titular ao longo de toda a campanha. Hoje optou por jogadores mais experientes, mais acostumados com o clássico. O Luiz Henrique deixou o Rakitic no banco. Escalou a dupla de meias. Chave e Iniesta. Sim, acerta o Real Madrid. Vem o Marcelo. Trazemos você para dentro do Santiago Bernabéu. Terminou o primeiro tempo em cima da marca dos 45. Bota ponto final o Gil Manzano. Rapidamente, Carlo Antelotti vai ali para o banco de reservas. Real Madrid e Barcelona empatam por 1x1. Neymar fez 1x0 com o Barcelona. O Real Madrid empatou com o artilheiro Cristiano Ronaldo. O jogo está empatado. Nós vamos a uma rápida pausa. E voltaremos daqui a pouco com os melhores momentos. A análise de Sorim e Paulo Calçade. Você segue ligado no grande clássico Real Madrid e Barcelona. Daqui a pouquinho tem mais clássico espanhol. É o clássico. A ESPN tem e tem com exclusividade. Até já. China. De volta, torcedores dos canais ESPN. Os dois times também de volta aqui ao gramado do Santiago Bernabéu. Deixa eu te convidar. Logo depois do jogo, nós teremos mais uma hora de prorrogação. O programa Prorrogação vai trazer os detalhes do jogo. Tudo analisado por Juan Pablo Sorim, por Paulo Calçade. O trabalho dos nossos repórteres Mendel Bidlovski e Thiago Arantes. As entrevistas dos técnicos. Os jogadores, aqueles que conversarem com a imprensa, claro. Logo depois do jogo, Prorrogação entra em campo para deixar ainda mais redonda a nossa cobertura. E a bola está rolando redondinha no gramado do Santiago Bernabéu. Segundo tempo em andamento. Um para o Real Madrid, um para o Barcelona. Os times já no gramado. O Real Madrid já tentando o ataque. Rames Rodrigues tocou para o Benzema. Ele tem condição legal. Pediu pelo meio o Cristiano Ronaldo. Rames Rodrigues bateu de fora da área. Desviou Mascherano. Bravo pegou firme. O panorama é o mesmo, né Mendel? Ninguém mexeu. Exatamente. As duas equipes são as mesmas do primeiro tempo. Vem o Barcelona. Luiz Soares tocou de primeira. Seja bem-vindo. Você que curte com a gente. ESPN5 fazendo acompanhamento do jogo. Hashtag ESPN. Tem sinal aberto. Para você participar via Twitter. Daniel Alves tocou. De primeira Busquets. De primeira Luiz Soares. De primeira Chave. Vem chegando o Barcelona. Se estica a Madrid. E comete a falta. E uma falta que pode ser perigosa. E a raiva do Chave e Paulo Andrade reclamando o cartão, né? Porque o Barcelona tomou quatro no primeiro tempo. Foi uma falta de trás do capitão. Intentando colocar um pouquinho de pressão também no árbitro. O que até agora vem fazendo uma boa partida. Chave que completa o clássico número 41 dele. Ele está a dois de empatar com o Sanx. Ex-zagueiro do Real Madrid. Que foi o jogador que mais disputou o clássico do Real Madrid-Barcelona. 44% no ESPN5. Elegem Rakitic o melhor reserva do confronto. Quer dizer, seria a melhor opção entre jogadores que estão nos bancos de reservas. Você viu por vários ângulos a falta cometida pelo Madrid. O Lionel Messi está posicionado para bater. São quatro na formação de barreira do Real Madrid. Preocupação, claro, para o goleiro Cacilhas. O Lionel Messi é o principal artilheiro da história dos clássicos. O Messi tem 21 gols em 28 jogos. Ele bate a falta e joga na barreira. Chave lá pelo outro lado. Achou o Iniesta. Bola para dentro da área. Na sobra melhor para o Real Madrid. O Modric armou contra-ataque com o Isco. Luiz Henrique se agita. Pede para o Barcelona voltar logo. Vem o Benzema. Pelo meio, Cristiano Ronaldo. Abriu o Rames Rodrigues. Ficou difícil para o Ronaldo trabalhar. Travou com o Bale e Mathieu. Sai jogando o Barcelona com o Iniesta. É um dos segredos do futebol também, né? Diminuir o campo, mas em vez de aticar para frente, aticar para trás. Ou seja, ficar muito mais próximo do seu goleiro. O Barcelona não tinha condição e não é o mais conveniente, tendo a velocidade do Cristiano, tentar sair e dar espaço para o Real Madrid. James Rodrigues. Aí mais centralizado. Toca na frente. Fez a parede o Benzema. Desvia por baixo a bola. O Masquerano, pelo menos o árbitro, entendeu assim. Mathieu toca errado. Antecipação de Sérgio Ramos. Se manda o zagueiro do Real Madrid pelo meio. Aí o Marcelo. Cristiano Ronaldo passa para receber. Sérgio Ramos está ali por dentro. Sérgio Ramos se estica no meio do caminho, o pique. Resposta do Barcelona com chave. O jogo fica um pouco mais rápido nesse começo do segundo tempo. São três minutos. Neymar. Ele contra Carvajal. Messi apareceu para receber. Daniel Alves com espaço. Cruzamento rasteiro. Já estava por ali o Sérgio Ramos. Daniel Alves mais uma tentativa agora pelo alto. Carvajal subiu mais que o Neymar. Tira a bola da região perigosa para o Real Madrid. Lançamento muito forte para o Madrid. Lateral, Barça. Não pode nem respirar o torcedor, né? É golpe a golpe. Ataque contra ataque. Vamos ver quem desenha melhor seus ataques. Quem tem as melhores escolhas, né? Enquanto a gente vê o replay, da falta não tão bem batida esta vez pelo Nel Messi. Iniesta deixou com chave. Por falar e não respirar, tem um jornalista de uma rádio, acho que árabe, aqui ao nosso lado. Esse não respira de jeito nenhum. Ele não tem kill. Ele não para de falar. Eu tenho o ouvido direito. Super quente, Paulo. Você está ouvindo ele mais alto do que eu. Olha o contra-ataque do Real Madrid. Benzema. Dois do Real. Dois do Barcelona. Benzema. Para Cristiano Ronaldo. Ele bateu. Pique faz o bloqueio. Se mandou rápido, rápido. Real Madrid. Bola do Benzema. O deslocamento do Cristiano Ronaldo. Chute por baixo. Pequê no meio do caminho. Evita que a bola chegue no gol do Bravo. Cobrança de escanteio para Toni Kroos. O cidadão continua falando alto. Bateu o Toni Kroos. Subiu. Pepe tocou para o gol. Gol. Pepe é do Real. Mais uma assistência na conta de Toni Kroos. Faz do escanteio uma grande arma para o Real Madrid. Bate. Botando curva. Tirando da defesa. Pepe chegou embalado. Tocou firme de cabeça para baixo. Para vazar pela segunda vez no campeonato. O goleiro Bravo. Os dois zagueiros do Real Madrid subiram. Sérgio Ramos para enganar a marcação. Pepe. Para mandar uma tijolada de cabeça para o fundo do gol. E virar para o Real Madrid no Santiago Bernabéu Sorim. E a euforia. O grito com o coração do Pepe. A bola parada antecipada no primeiro tempo. Poderia ser fundamental no jogo. Toni Kroos e a sua precisão. E o Barcelona com seu velho fantasma. Dois a um. Vira o Real Madrid. Que pedaço de partida. Pepe que chegou a ser dúvida. Depois sofreu uma pancada na partida contra o Liverpool. Treinou bem durante a semana. Está no jogo. Quinta assistência do Toni Kroos. Líder de assistência do Real Madrid no campeonato. Primeiro gol de Pepe na temporada. Dois para o Real Madrid. Um para o Barcelona. O Real Madrid vira no começo do segundo tempo. O jogo pode mudar de cara. Vem o Barça. Trabalha em Iniesta. Chegou cheio de saúde para dividir ao Ramos Rodrigues. A bola foi embora. O Ramos Rodrigues está dizendo ali que era pegou no Iniesta. O Bandeirinha confirmou. O arremesso para o Barça. Pau no calçado e Pepe no segundo andar. Real Madrid 2 a 1. E é um andar que ele conhece muito bem. É a defesa do Barcelona mais ainda. Porque o Barcelona sofreu contra o Paris Saint-Germain nesse tipo de bola. Volta a levar gols pelo campeonato espanhol depois de muito tempo. Mas um velho conhecido fantasma da bola parada dos escanteios. Agora vamos ver o comportamento do Real Madrid. O Real Madrid trabalhou até agora pelo empate e pela vitória. Conseguiu. Vai jogar? Vai ficar atrás? O Barcelona vai ter o Rakitic ou não? Vem o Real Madrid. Marcelo toca na frente para o Benzema. Deslocado pela esquerda. Passou Cristiano Ronaldo e ele se estica. A bola chegou no bravo. O Cristiano se amortece e fica sozinho para chegar dentro da área, Sorim. E o Luiz Henrique já mandou também a aquecer a Pedro. Uma variante ofensiva. Talvez pensando nos minutos na forma do Luiz Suárez. Lionel Messi colocou no meio de dois. Escapou. Sérgio Ramos sai jogando. O Messi caiu sentado olhando para o árbitro. Não chegou a reclamar, mas ficou olhando feio ali para o Gilman. Zano queria a falta. Já vem o Real Madrid com o Toni Kroos. O Clássico pode pegar fogo. O Real Madrid virou para cima do Barça 2x1. Bom, vamos rever o lance aí. O Pepe estava de costas ali para o Messi. O Messi já cai procurando o árbitro para lançar o olhar de reprovação. Para mim foi nada. O Pepe só coloca o corpo para defender a bola e o Messi tromba com eles. Barcelona até hoje fez 11 jogos na temporada e só perdeu um, somando todas as competições. Foi derrotado pelo PSG na UEFA Champions League. Semanda Marcelo. Cabeça erguida. Tocou do Benzema. Isco passa para receber do lado esquerdo. Toni Kroos pelo meio. Tem espaço. Chegou mais perto da área. Cristiano Ronaldo. Armou. Ficou sem o chute. Isco bateu. A bola desvia e fica para o Bravo. Neymar deixa pelo caminho o Carvajal. Escapa da falta. O árbitro observou a vantagem. O Carvajal insistiu. Tomou na boa no segundo lance. É bom o toque para o Rames Rodrigues. Chuta de fora da área. Em dois tempos o Bravo pega. Faz uma boa partida o Carvajal. Depois do erro do gol. Se recuperou bem. Está realmente marcando o atacante brasileiro com precisão. Vamos ver esse mano a mano agora. Mano a mano de Neymar com o Carvajal. Tirou do Carvajal. Passou o Luiz Soares. Ele deixa a bola escapar. Ficar na frente. Estava tentando ajeitar o corpo para bater. Duelou com o Sérgio Ramos e cometeu a falta. É a finta do Soares. Ele sem tocar na bola. Deixa passar para quem sabe. Quem sabe ficar de frente para o gol. Sérgio Ramos estava ali dividindo espaço. Deu uma escorregada ao Soares. O jogo seguiu. Toni Kroos. Sem o brilho até agora Luiz Soares como tinha no Liverpool. Se entrou bem nos primeiros minutos. Mas sem aparecer tanto como acontecia na terra. Seu protagonismo latente. Foi chuteira de ouro na temporada passada. Lançamento preciso para o Ramos Rodrigues. A cobertura foi feita pelo Mascherano. Dois para o Real Madrid e um para o Barcelona. Bola forte na direção do Bravo. Mascherano agora para acalmar com o Mathieu. Jogadores no trabalho de aquecimento. Entre eles o Rakitic. Com três jogadores do Real Madrid. Dois jogadores do Barcelona. Alba e Rakitic. Olha o toque do Messi. Que bolão para o Neymar. Ele devolveu. Messi pode chegar de frente para o gol. Sérgio Ramos. Insiste o Barcelona na matinha do meio da rua. Espalma, Cacilhas. Seqüência de chances para o Barcelona. O Neymar pensou bem. Mas deixou a bola muito curta para o Messi. Aí vem o Mathieu. Solta o pé esquerdo. O Cacilhas vai no ângulo para buscar. E o Iker. Iker que desce das tribunas. Do Santiago Bernabéu. Foi muito fraca, né? A assistência do Neymar. Foi bom depois. O chute do francês. Do Mathieu. Já vi na cobrança de escanteio. E o Barcelona tenta o empate. A bola passou pelo Neymar. Isco tira dali. Daniel Alves fez malabarismo para dominar. Coloca perigosamente para dentro da área. Rebateu o Sérgio Bambos. Toni Kroos na disputa com o Daniel Alves. Chutão para cima do Isco. O chutão virou lançamento para o Cristiano Ronaldo. Ainda o Real Madrid. Com a chance de botar velocidade no contra-ataque. Apostou corrida com a bola do Marcelo. Chegou cruzando perigosamente. Sai o Bravo. Que jogo é esse no Santiago Bernabéu? Está pegando fogo. E lá vem o Barcelona com o Daniel Alves. O Messi voltava do impedimento. A jogada está parada pelo Bandeirinha. Cristiano Ronaldo pede para o Real Madrid segurar um pouco. Pois é. O jogo mais veloz, mais lá e cá, favorece a quem está perdendo. É a lógica do futebol, né, Sun? É agora o momento dessa metade do campo do Real Madrid ter a personalidade para jogar, para ter a pose de bola, para fazer um bovinho, né, com os jogadores do Barcelona. Eles que não gostam, né, se sentem desconfortáveis quando tinha a bola do time catalão. E o time do Madrid realmente tem essa capacidade. A técnica do Isco, os tempos do Toni Kroos, a pausa do Modric, e tem que aparecer também o James. Um pouquinho egoísta hoje. Cada bola que pega ele tenta juntar no gol. Ele poderia se associar um pouco mais com o Karim e com o Cristiano Ronaldo. Quando vem o Rakitic, Paulo. É, vem o Rakitic. O Mendo falava do Cristiano Ronaldo pedindo para o Real Madrid acalmar um pouco mais o jogo. A imagem foi buscar o Antelote, que está sendo mostrado novamente, fazendo aquele gesto, que é um gesto universal de toque, né? Toca, toca, para lá, para cá. O Real Madrid tem a vantagem, está vencendo por 2 a 1. Paulo Calçade vai falar daqui a pouquinho da entrada do Rakitic. Se acerta o Real Madrid no campo de ataque. Marcelo, chave para a recuperação. Aí Daniel Alves, solta curtinho com o Busquets. Benzema aceso ali, para atrapalhar a saída de bola do Barça. Luiz Soares gira para cima da marcação do Sérgio Ramos. Caiu o Soares. Tom e vão cá no bandeira. Queria o puxão do Ramos. E antes de entrar em campo o Rakitic conversando por um bom tempo com o Luiz Henrique. Vai debutar no clássico também o Rakitic. Vem o Messi, vem o Barcelona com 3 para o campo de ataque. Amorteceu o Sérgio Ramos. Ainda briga por ali o Messi. Pepe sem brincar. É quase um pleonasmo, né? O Pepe sem brincar é quase um pleonasmo. E ele se joga. Ele deixa a vida. O que sente o jogador quando toma uma virada dessas? Sente que tem que dar a bola para quem sabe. Tem que chegar no Neymar, no Messi. Intentar fazer participar mais o Luiz Soares. E tem que se contagiar no jogo, né? Não no Santos. Daniel Alves arriscou o cruzamento. Ela desviada. Pegou o rosto do Cristiano Ronaldo. O Barcelona tem o escanteio. Não deixe de participar com a gente. Hashtag ESPN. E tem sinal aberto. O ESPN 5, o aplicativo dos canais. ESPN também te acompanha nessa. Vai sair o Chave. Vai sair o Chave para entrar o Rakitic. Portanto, essa é a última do Chave. Não vai dar nem tempo, né? Nem vai bater no escanteio. Já vai ser substituído pelo Rakitic. E sai com um pouco de raiva, né, o Chave? Porque geralmente o que fazem a maioria dos treinadores é esperar o lance da bola parada. Claro, tá ali posicionado. Estranho, né? Estranho. Tá posicionado para bater o escanteio. Acabou deixando o campo antes o Chave. Nem cumprimentou ali o Luiz Henrique. Foi para o banco de reservas. Rakitic vai para a cobrança. Neymar se movimenta dentro da área. Por ali também Piquet e Mathieu. Vem a cobrança combinada. Por baixo. Era melhor o Chave ter batido. Paulo Calçad. Rakitic no lugar de Chave. Você fala já já. O Barcelona se atrapalha. Isco colocou pelo meio. Cristiano Ronaldo. Breca. Rames Rodrigues. Na frente. Benzema para fazer o terceiro. Gol. Benzema. É do Real. Para fazer explodir o Santiago Bernabéu. Vacino defensivo do Barcelona. Teve batida de cabeça. Isco aproveitou. Esperto acreditou no erro. Iniesta deixou. Chegou muito perto dele o Masquerano. De cabeça baixa. O Iniesta tocou na bola. Tirou do Masquerano. Ela ficou oferecida para o Real Madrid. Que tem um ataque fatal. Mortal. É quase covardia. O Real Madrid com tanto espaço no campo de ataque. Benzema bateu firme e complementou para o fundo do gol. Um, dois, três para o Real Madrid. Um para o Barcelona. Vibra muito o francês Karim Benzema Sorim. O archilheiro. O buteur. O goleador. Impresionante Karim. Como se mexe. Como marca o passe. Que sutileza. Quanta categoria no James. Para deixar na cara do gol. Qualquer outro tivesse chutado. O James com uma assistência de lujo. Que contra-ataque tomou o Barcelona. E quantos erros na mesma jogada. Primeiro foi Iniesta. Depois a defesa completa. O Madrid agora vira o jogo. Não só no placar. Também no emocional, Paulo. É claro. Aí não dá nem tempo da alteração fazer efeito. Vem o Barcelona tentando descontar. Tirou de cabeça o Pepe. E tem um erro também do treinador, né? Tem que falar. Justo troca o seu batedor de escanteio. Está bem. É um fato casual. Mas o time deu uma lambança geral. E assim chegou o terceiro gol do Real Madrid. Paulo Calçad, 3 a 1. Até para dizer que o gol aos 3 minutos do jogo fez muito mal o Barcelona. Porque obrigou o Real Madrid a jogar num formato, numa intensidade, desde o começo do jogo. E ele não parou até agora. O Barcelona não aproveitou a vantagem. O Real Madrid empatou o jogo. O Real Madrid fez o segundo. Fez o terceiro. Porque aproveita muito bem os erros. O Barcelona, quando teve a chance de fazer 2 a 0, não fez. 2 a 1, não fez. E o Real Madrid vai, sistematicamente, chegando. E tem o contra-ataque mais rápido do planeta. Aí fica muito difícil. E o Rakitic vai ter essa missão. Se aproximar da área. De fazer o time jogar mais. Mas é um jogo, já nesse momento, com um ótimo placar para o Real Madrid e seu contra-ataque. Vem o Barcelona tentando voltar para o jogo, tentando descontar. Lionel Messi, cara a cara com o Madrid. Ele atravessa, vem buscar o Luiz Soares. Iniesta. Barcelona gira um jogo de um lado para o outro. Defesa do Real Madrid, montadinha, fechada. Foi lançado o Mathieu no meio do caminho. Carvajal, Mathieu brigou, levantou. Deu uma levantadinha na bola para o Neymar. Aí o Iniesta. Busquets. Três para o Real Madrid. Virada um para o Barcelona. Você segue participando. Hashtag ESPN e tem sinal aberto. Seja bem-vindo. Rakitic. Mais ali pelo lado direito. Se esforça Daniel Alves. Dividiu com Cristiano Ronaldo. Marcelo ganha bem do Busquets. De novo a defesa do Barcelona. Está desorganizada. Aparece do outro lado o Rames Rodrigues. Marcelo rolou para o Rames. Ele bate. Travada do Mascherano. O Bravo ficou com a sobra. Agora é a vez do Barça com o Piquet. De tirar o fôlego. O jogo do Santiago Bernabéu com 19 minutos. O torcedor do Real Madrid está encantado com a partida que está fazendo o Isco. Porque ele joga, mas também se esforça, se sacrifica. Por isso que agora todo mundo canta o nome do Isco. Depois do gol do Benzema, a torcida cantou o Isco e Cristiano Ronaldo, como regeu a torcida, gostando da homenagem. Para muitos torcedores do Real Madrid, o Isco tem sido o melhor jogador do Real nas últimas partidas, nas últimas rodadas do campeonato espanhol. E foi bem também contra o Liverpool na UEFA Champions League no meio da semana. Benzema, seis gols nos últimos quatro jogos pelo Real. Seis gols nos últimos quatro jogos. Acordou na temporada. Tinha feito só dois nos nove jogos anteriores. Acordou e muito o francês. Meteu o terceiro do Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Rakitic para a interceptação. Ficou com ela, Toni Kroos. Benzema na frente. Cristiano Ronaldo está no mano. O Cristiano Ronaldo esperava um movimento diferente do Benzema. Isco para amortecer. Ele teve um gesto técnico sem olhar a bola e tentou interceptar. São aquelas tardes, noites, quando sai tudo, né, Paulo? É, quando a confiança bate lá em cima, dá para arriscar todo tipo de lance. Aí o Barcelona com Iniesta. Iniesta, Rakitic, tocou de primeira, movimentou com o Daniel Alves. Dentro da área, o Messi, recebeu o Luiz Soares. No chão, o Sérgio Ramos. Afastou o Marcelo, a bola ficou muito em cima dele. Fez o que conseguiu o Marcelo. Aí o Iniesta. Na frente, Luiz Soares. A bola passa e fica para o Cacilhas. Quando o Luiz Soares consegue sair do Sérgio Ramos, chega muito rápido o Pepe. Quando tenta ir no mano a mano contra o próprio jogador ex-Servilha, está muito bem parado o Sérgio Ramos. A defesa do Madrid está mais sólida que o Barcelona. Talvez aquela história de não ter sido passado até agora era muito relativa. Vem Cristiano Ronaldo. Carrinho do Daniel Alves. Valeu. Foi tudo normal. Cristiano Ronaldo está ali bravo. Ficou esbravejante sentado no campo ali perto do Mendo. Reclamou com o Mendo, pelo jeito. Batendo a mão no gramado. Está bravo, Cristiano. Iniesta, passagem do Messi. Tenta criar o espaço. Rakitic bateu cruzado. Ela passou na frente do gol. É só tiro de meta. O Cacilhas sai ali para apagar bronca. A distância dando uma bronca no Ramos Rodrigues, o Cacilhas. Paulo, até agora o Cristiano Ronaldo está reclamando do lance. Aí o Antielotti virou para ele e falou, calma, calma. Canta para o Madrid. O torcedor aqui no Santiago Bernabéu. Aí a bobeada, né? Iniesta emmasquerando. Faltou um pouco de comunicação entre os dois. O Isco acreditou no erro. A sequência do lance. O toque do Ramos. A finalização do Karim Benzema. Pedro tirou o colete. Deve entrar na equipe do Barcelona. E possivelmente no lugar do Luiz Soares, que está sendo mostrado, né, Paulo Calçado? Provavelmente no lugar dele. Não deve sair Neymar. Messi não sai nem a pau. E o Rakitic entrou para trabalhar muito com o lado direito. Ou para encostar na linha, ou para fazer o Daniel jogar. É uma opção de entrar na defesa do Real Madrid pelo lado direito. Já que o Barcelona usa muito mal os lados do campo. E é por onde o Madrid se fortalece e está ganhando o jogo. Luiz Soares. Girou. Ergueu a cabeça. Botou para dentro da área. Neymar desvia para fora. Como é que está o jogo do Neymar, Sorim? Nós estamos chegando a 23 minutos. É. Começou muito bem. Não precisamos nem dizer, né. Com três minutos ele meteu o primeiro gol do jogo. E depois disso? Ele foi muito efetivo hoje no jogo. Cada participação dele foi importante enquanto sai Luiz Soares e entra o Pedro. Agora também vamos ter que analisar o Luiz Soares. Mas o Neymar está fazendo, sempre que joga contra o Madrid, está fazendo bons jogos. Ou faz gol, ou fazem pênalti nele. Ele gosta de jogos importantes. Pedro Rodrigues, número 7, no lugar do Luiz Soares, que teve estreia discreta com a camisa do Barcelona depois de tanto tempo de inatividade. É claro que será discutido se acertou ou não o Luiz Henrique. Perdeu a bola do Busquets. Se manda o Real Madrid. Toni Kroos deixou o Benzema. Fuzilou! A bola passou com perigo. É um rolo compressor o Real Madrid quando retoma a bola. Como joga Toni Kroos o futebol. Ele recupera. Ele tinha duas opções. E quando ninguém tinha visto o Karim Benzema, ele já tocou pra trás. É o termômetro do Real Madrid, um jogador extraordinário. É, aqui no estádio deu a impressão de que a bola tinha passado mais perto da trave. Não passou, não. Foi só a ilusão de ótica. Pegou com a parte de fora do pé esquerdo o Benzema. Deu uma isolada na bola. E vem o Barcelona, vem com o Neymar. O Barça corre atrás do segundo gol pra ainda tentar o empate. Pra ainda buscar ao menos um ponto aqui no Santiago Bernabéu. Real Madrid faz um ótimo jogo. O esforço do Daniel Alves. Toque um pouco mais atrás no Rakitic. Não perca a Copa do Brasil nesta semana. Nós teremos a largada das semifinais. Você vai ver os dois jogos ao vivo na quarta-feira às 10 da noite. Benzema escapou da falta. Corre livre lá pela direita o Rames Rodrigues. O Barcelona está desmontado no campo. Cristiano Ronaldo rolou forte demais pro Benzema. E só agora chegava o Mathieu. Tá pesando o jogo pra o francês. Claro, jogava na França como lateral. Não é o mesmo que jogar um clássico contra o Real Madrid. Quando caiu o Iniesta e está pedindo atenção médica. Você tem na imagem. Já deu uma baixada ali no meião o Iniesta. Olha lá. A conversa preocupada do técnico Luiz Henrique. Já pediram a troca do Iniesta. Parece ter sido alguma coisa no pé. E sozinho, né? Ó. Se foi aí, foi sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. Livre no campo. Ó. Tá ali com a bola. Não dá nem pra ver uma pisada em falso. Nada disso. Caiu, sentiu dor. O Sorin notou aqui ao meu lado que já teve gesto pedindo substituição. Pode ter sido ali, ó. Antes. Uma dividida de carrinhos com o Madrid. Em pouco espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. O Barcelona fica sem chave. Que foi substituído pelo Rakitic. E o Iniesta que vai embora. Se multiplicam os problemas para o Luiz Henrique. O Iniesta parece que não vai conseguir continuar. O Sérgio e o Roberto vem aí, né? É isso mesmo. O Sérgio e o Roberto, sim. É verdade, o Mendebo. No momento ali, já chamou. O Iniesta saiu bastante cabisbaixo do campo, claro. Derrota até esse momento do Barcelona. Os jogadores tentaram aplaudir, incentivar o Iniesta. Mas ele não recebeu muito bem esses aplausos. Mas ele saiu bem chateado do campo. Pois é. E teve ali a dividida com o Modric. E na dividida, nem ali na dividida, o Iniesta fez expressão de dor. Deu para a gente ter a imagem fechadinha. E ele sai sentindo dor para a entrada do Sérgio e Roberto. Que recebe pela primeira vez a bola. Mais um daqueles formados em La Macia nas categorias de base do Barcelona. Aí o Neymar. Aqui o Tite apareceu para receber. Ficou de frente para o gol do Cacilhas. Lionel Messi. Sérgio Ramos com ele. Neymar bateu. Bateu. De raspão na bola. Ela passou à direita. Achou espaço no meio da defesa do Real Madrid. O Barcelona. O Neymar dá uma recuada. Ele vai recuando o corpo. Quando chega a bola. Ah, patinou. Patinou. A bola estava chegando. Ele deu uma patinadinha. Foi suficiente para não ter o equilíbrio. Para mandar um chute com mais força. Né, Sorin? Patinou ele. E pareceu ter escorregado também a bola, né? No pé. Quase com o tornocelo. Chutou Neymar. O do Iniesta pode também ser uma lesão muscular na panturrilha. Pelo jeito como ele saiu. Vamos esperar o party mesmo. Vamos juntos nessa. Hashtag ESPN tem sinal aberto. Muita gente acompanhando o jogo. Obrigado pelo carinho da audiência. Com exclusividade para o Brasil. Mais de 100 países assistem. Real Madrid e Barcelona. 3x1 para o Real. Errou o Marcelo. Tenta aproveitar o Barça. Carvajal. E olha o contra-ataque de novo com o campo aberto. Rames Rodrigues. Masquerando por baixo. Perfeito. Carvajal na insistência. Agora, pelo que interpretou o árbitro, com saúde demais. É mostrado o cartão amarelo. Para ele é o primeiro cartão amarelo para o Real Madrid no jogo. É, deu uma pernada ali no Matiê, né? Chegou firme. Parecia um lance de pelada, né? Aquele clássico de bairro. Que você vai com tudo. Não importa como recupera a bola. Pedro lá dentro. Subiu o certo. Jogamos o Marcelo com tranquilidade. Deixa no goleiro. O Cacilhas. O tempo vai passando. Nós vamos com 29 da segunda etapa. Para 73% no ESPN5. Isco pode ser o grande craque da Espanha já na próxima Copa do Mundo. E o Iniesta tem ali a proteção exatamente na panturrilha. Pode ser o que o Sorin imagina. De repente sentir uma fisgadinha na panturrilha. Tem ali já o início do tratamento. Sentado no banco de reservas, o Iniesta. Agradecemos a todos os seguidores que participam no Twitter. Que estão conosco sempre nas transmissões. E mandando um abraço para o Brasil num dia tão importante amanhã, né? Dia de eleições. Daniel Alves cruzou. Ameaçava o voleio Neymar. Rames Rodrigues fugiu do jeito que quis do Mathieu. Passa na frente o Benzema. Acompanha o Piquet. Os dois apostam corrida. Piquet melhora o Benzema. Ganhou. Rolou. Rames Rodrigues. Estava de frente para o gol. Mas querendo na trajetória da bola. Aí o Pedro. Pro duelo com o Isco. Você acompanha com a gente. É o clássico. Três para o Real Madrid. Um para o Barcelona de virada. Maquitich. Busquets ergueu a cabeça. E Carlo fica bravo, né? Porque o Real Madrid deveria ter um pouco mais de posse de bola. Foi nesse lance que o Isco e o Cristiano perderam a bola. Agora o chapéu que deu o James Rodrigues. Foi como para parar um segundinho e voltar a pensar. É tchau, Maché. Tchau. É Messi na frente. Carvajal para a bola pela defesa do Real. Amanhã tem mais clássico. Às duas da tarde tem Chelsea e Manchester United ao vivo na ESPN Brasil. Isco deixa de lado com o Toni Kroos. É se o Real Madrid tem a obrigação de tocar mais a bola. Pensa assim o técnico Carlo Ancelotti. Ela que passa por Toni Kroos. Ou por esse aí, né? Por Luka Modric. De fato, fuimos analisando durante toda a semana a alegria do torcedor do Real Madrid, o torcedor merengue, pelo jeito de jogar do Real. Claro, saiu obrigado o Gerrit Bale e o Madrid recuperou isso. Essa tranquilidade, essa calma para ter a posse de bola. A torcida grita o Olé no Santiago Bernadette. É, pois o Sorin falava da alegria do torcedor do Real Madrid. Aos 29 e 31 agora do segundo tempo, ela foi lá em cima com os gritos de Olé. Orgulhoso torcedor do Real Madrid. E agora é o Sérgio Ramos que pede um pouquinho de calma. Vamos tocar a bola, vamos manter a posse, vamos deixar o Barcelona vir mais um pouquinho para até contra-atacar, para ter os espaços. Aumenta o volume o torcedor do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Casablanca em festa no bairro de Jean-Martin. Tocou de primeira a Madrid, Cristiano Ronaldo devolveu. Joga bonito o Real. Lançamento por trás da zaga, Rames Rodrigues. No mano a mano com o Mathieu. Arrisca cruzamento, Rames Rodrigues tem mais uma chance. Modric recebe, se apresenta Isco na entrada da área. Limpou, está tentando fugir do Mascherano. Valeu a jogada. Saída do Barcelona com o Cavadinha. Vem o Sérgio Roberto. Neymar lá pela esquerda. Ele contra Carvajal. Real Madrid já tem a defesa posicionada e bem posicionada. Neymar descolou, bom passe no Rakitic. Na frente Messi. Passa a bola de um pé para o outro. Tenta se livrar da marcação do Marcelo. Lindo lance. O cruzamento foi fechado demais. Iker Cacilhas pega. Paulo Calçade. Trinta e três minutos. Real Madrid três a um. E o Barcelona desorganizado no campo. Real Madrid bem mais organizado, né? Desorganizado. Diria até bagunçado, né? Na questão tática. O Carlo Ancelotti foi muito bem. Não tenha dado uma aula. Apenas ele fez o Real Madrid jogar. Exatamente como vinha jogando. E como nós vimos aqui nas últimas rodadas. ou pela Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, nos canais ESPN. Com Rames e Isco, já que o Beio está contundido. E o Real Madrid foi perfeito. O Barcelona não encontrou o seu caminho. E o Real Madrid vai fazendo um partidaço em todos os sentidos. Porque, primeiro, sai de um placar adverso e constrói uma vitória. Vai construindo uma vitória muito boa diante do Barcelona. Pedro ia ganhando a jogada ali dentro da área. O Sérgio Ramos apareceu para fazer a cobertura. Amortece Busquets. Aí Daniel Alves. Tem bola para rolar ainda. É sério que o jogo vai acabar na marca dos 90 minutos? Não dá para dar um pouquinho mais, né? Matier. Neymar. Aí o Sérgio Roberto. Devolveu no Neymar. Pedro fica na entrada da área. Matier no apoio. Neymar ergueu a cabeça. Vem a bola da esquerda para a direita. O esforço do Lionel Messi. Vai passando em branco por enquanto. Messi armou no pé esquerdo. Constrói um espaço. Deixa mais atrás no Busquets. Barcelona trabalha em busca do segundo gol. Neymar. Rakitic armou no pé esquerdo. O isco travou com ele. Dividiu. A sobra ficou com o Marcelo. De novo o Real Madrid tem campo aberto para o contra-ataque. Pedro não deixa a saída do Toni Kroos. Daniel Alves. Pedro. Lá pelo meio o Lionel Messi. Sérgio Roberto se apresenta dentro da área. Daniel Alves preferiu a abertura pela direita com o Rakitic. Tome cruzamento fechado. Mergulha o Sérgio Ramos. Bota para fora esse canteio. E agora a Cazija, né? Gritando, beijando com seus companheiros. Para que o Real Madrid esteja um pouquinho mais atento também na saída de bola. Rakitic. Cabeça erguida. Bateu o escanteio. Jogou curto. Tirou o Benzema. Daniel Alves. Vem o Cristiano Ronaldo. O Real Madrid sai para o contra-ataque. São três do Real Madrid. Vem o Ilá Ravendi daqui a pouco. Rames Rodrigues fica lá do outro lado. Chega dentro da área Benzema. Rolou no Cristiano Ronaldo. Voltou o Sérgio Roberto. Ronaldo deu um totózinho para deixar o Rames Rodrigues cara a cara com o bravo. O Sérgio Roberto no meio do caminho. Cristiano Ronaldo estava crente que não tinha ninguém acompanhando o Rames Rodrigues. Foi bem. O Sérgio Roberto fechou de um pique de 70 metros para chegar justo e interceptar o passe. Em qualquer desses contra-ataques pode fechar a partida o Real Madrid. O Sérgio Roberto fez uma coisa que o Barcelona não fez quando estava 1 a 0 o placar. Vem o Barcelona e gira o jogo de um lado para o outro. Daniel Alves dançou na frente do isco. O Rakitic encosta para receber. O relógio anda. 36 para 37. Toque do Busquets de graça. De graça para o Marcelo. O Barcelona consegue ainda a recuperação dentro do campo de ataque. Muito obrigado a você que curte o jogo com a gente. Hashtag ESPN tem sinal aberto. ESPN sim que o aplicativo dos canais ESPN nessa também. Mathieu bateu para o meio. Tirou o Sérgio Ramos de cabeça. Aí o Sérgio Roberto deixou escapar. O lateral era para o Real Madrid, né? Tem razão o Ramos Rodrigues para reclamar o Real Madrid. Já recuperou ali com o Madrid. Sérgio Roberto na luta pela bola. Pedro deixa um pouco mais atrás. No Messi. Rakitic encosta. Cabe até o chute. Ele só ameaçou. Tocou no Daniel Alves. Cruzamento de primeira. Messi estava por ali. Também o Pepe. Foi ele quem tirou da área. Mandou o perigo para longe. E vem agora o volante. E na Rameide no final. E você tem o tamanho da aprovação da atuação do Isco no som que vem do Bernabeu. O torcedor fica em pé para aplaudir a saída de Isco Alarcon. E entra agora o 24. E vem o Real Madrid. É um homem de marcação. Sai o meia. Real Madrid em tese fica um pouquinho mais fechado. Um pouquinho mais cerrado. No início, se coloca Luka Modric pela esquerda. Neymar. Neymar. Análise de Juan Pablo Sorinho. Barcelona vem. Aí o Neymar, o autor do gol do Barça no jogo. Coloca a bola no meio de dois. Arrisca lance individual. Travado pelo Pepe. A chegada do zagueiro do Real Madrid foi limpa. Modric estava cercado. Sai jogando com tranquilidade. Tocou de primeira a Torricross. Entrosamento puro no Real Madrid. Cada vez com mais cara de time. É a opinião de todos aqui na Espanha. Impressionante o entrosamento que dá para esse time. Para esse novo time. O cara do Ancelotti em tão pouco tempo. O homem dos milagres. Tinha tirado de Maria. Xavi Alonso. Parecia que o time não ia se encontrar. E o Ancelotti conseguiu outra vez. Arrumar o time. Trazer a calma. E agora esse espetáculo que é o Real Madrid. Entrou Ilarra Mendi. Para acompanhar o Toni Kroos. E o Luka Modric mais pela esquerda. Se falava de semana grande. Paulo Andrade para o Isco. Tremendo jogador. Respondeu com muita personalidade. Barcelona vai perdendo a invencibilidade no campeonato espanhol. Real Madrid vai chegando perto. Nesse momento fica um ponto no Barça. Vai a vice-liderança. O Sevilla. Está na briga também pelas primeiras posições. O Sevilla recebe o Vila Real amanhã. Busquets. Vem de trás o Mascherano. O Barcelona vai tudo para frente. O lançamento é para o Daniel Alves. Ele domina dentro da área. Vem o Modric para tirar. Pouco mais atrás tem Rakitic. Daniel Alves. Ele contra o Modric. Toque muito curto. Marcelo na interceptação. A ligação é com o Cristiano Ronaldo. Vem o pequeno carrinho. Aí o Barcelona vai trabalhar de novo a jogada. Busquets. Já, já vem. Kedira. Kedira. A volta comemorada pelo torcedor do Real Madrid. Ficou bastante tempo parado se recuperando de lesão. Messi. Movimenta com o Sérgio Roberto. Ele tem duas opções dentro da área. Deu uma puxada para trás. Adiantou demais a bola. Rames Rodrigues aparece de ladrão. Muito obrigado a você que se liga com a gente. Hashtag ESPN. Tem sinal aberto no Twitter. Um abraço ao Thiago Santos. A Mônica Schneider. Segundo campeão em... Os fãs de esportes que estão ligados aqui com a gente. Se retira com o 9. Karim Benzema. E vai embora o Benzema para a entrada do Kedira. Aí é o Real Madrid. Mas pensando mesmo em administrar a vantagem, né, Paulo Calçad? É isso aí. É o que tem que fazer agora, né? Faltando pouco tempo para acabar o jogo. O Carlo Ancelotti reforça a marcação no meio de campo. Trouxe o Ilahamendi para o jogo. Agora tem o Kedira. Vai esperar o Barcelona. Vai ter força no contra-ataque para esperar os minutos finais do jogo. E entra com o 6. Sami Kedira. Vem, portanto, o Sami Kedira. O jogador que fez falta, mesmo com a Alemanha campeã do mundo, fez falta na decisão da Copa do Mundo. Acabou se transformando em desfalque de última hora. Daniel Alves vai para o ataque. O Barcelona. 42 minutos. O Barça tenta achar o segundo gol para respirar ainda no jogo. O Real Madrid conquistando três pontos importantes na disputa do campeonato. Três pontos que valem muito. Três pontos que dão moral. Mascherano. Aí o Mathieu. Está sozinho. Daquele lado do campo. O Luiz Henrique pediu, mas o Barcelona foi um time afastado. Os jogadores ficaram afastados uns dos outros na maioria do tempo hoje. O Pedro arrisca o chute de fora da área. Vem o Modric para a travada. E já já vem o Arbeloua no Real Madrid. Prepara a terceira e última modificação. O técnico Carlo Ancelotti. Agora ficou com um 4-5-1. Se sair o James, seguramente o Carvajal passa a linha de volantes. Olha o cruzamento do Daniel. Ele buscava o Messi. Pepe atento. Cristiano Ronaldo deu uma resvalada de leve na bola. Barcelona tem ela. Três a um para o Real Madrid e virada. Daniel Alves ergueu a cabeça. Olhou para o meio. Arriscou o cruzamento forte. Sérgio Ramos. Deixa a bola bater no pé direito. Muito previsível, né? O Barcelona. Ficou sem ideias. O Lionel Messi não consegue aparecer no jogo como é a sua costume, inclusive contra o Real Madrid. Quem sai finalmente é o Luka Modric. E seguramente vai fazer a mesma coisa, né? Vai colocar o Arbeloua como lateral esquerdo e Marcelo vai passar a linha de volantes pelo lado esquerdo. Vai o Modric. Também aplaudido. Vai embora. Vem o Arbeloua para o jogo. Ó, acertou. 44 de 49. Passos o Luka Modric durante o jogo. Arbeloua foi titular contra o Liverpool. Lateral Arbeloua. Vem para o lugar do Luka Modric. Acho que ele fez o gesto ali para o Marcelo, dizendo para o Marcelo que ele virou meio-campista. O Arbeloua vai na lateral. O Marcelo vira meio-campista. Daniel Alves meteu o cruzamento. Ela desvia no meio do caminho. Mais um corte do Sérgio Ramos. O Barcelona fica com o escanteio. É o que falávamos antes. Tem uma barreira na metade da área do Real Madrid, mas o Barcelona continua a cruzar a bola. Continua a cruzar. Não tem as triangulações habituais, né? Do Barcelona, o Messi e o Neymar. Nos últimos minutos sumiram do jogo. E assim o Barcelona está caindo. Vai dominando o Super Clássico. Vem a bola cruzada pelo Rakitic. Marcelo. Ilaramendi. A senhora Cristiano Ronaldo foge sozinho, sozinho. Do outro lado, Rames Rodrigues. Traz o Cristiano Ronaldo. A chance no quarto gol é muito grande. Errou o Marcelo. Errou com seu pé cego, né, Paulo? Vem o Neymar. Passagem do Messi. A dupla não brilha. A dupla não aparece. Messi e Neymar. E há uma racha, né? Como eles costumam dizer. Nos últimos cinco jogos, pelo menos um gol de cada um do Messi e do Neymar. Hoje fez o Neymar. Não fez o Messi até agora. E o estratega, Carlo Ancelotti, ganhando a batalha tática contra o Luis Henrique. Demonstrando a sua experiência em campo. Vem embora o Real Madrid. Tem uma segunda tentativa a Rames Rodrigues. São os momentos finais do Clássico. Passamos dos 45 minutos. Vamos a 48. Arbeloa. Tony Kroos, para deixar de lado. Com o Ilarra Mendy. Pediu o Carvajal para pegar o lado direito. São os momentos finais para o torcedor do Real Madrid curtir a vitória em cima do principal rival. Real Madrid chega junto. Fica um ponto no Barcelona. Na disputa do campeonato. As caras, os rostos de satisfação dos torcedores são incríveis aqui em Madrid. Claro, gostam de ver seu time e ganhar. Mas ganhar contra o Barcelona desse jeito, estão curtindo pra caramba. Vem trazendo o Pedro. Acelera. Tocou no Neymar. Ela não chegou a redonda no Messi. O Neymar caiu. Falta para o Barcelona. O Barcelona tem a chance de pelo menos diminuir depois já dos 46 minutos do segundo tempo. Tem até um Viva a Espanha agora de provocação do torcedor do Real Madrid, né? E todas as bandeiras do Fondo Sur são espanholas nesse momento. Justo quando temos essa polêmica com a Cataluña, né Paulo? Exatamente, né? A Cataluña buscando independência, querendo votação pra se separar da Espanha. É uma provocação desportiva barra política que faz o torcedor do Real Madrid. Messi tá posicionado pra bater a falta. De repente, de consolo para ele, pode ficar, igualar o recorde do Thelmo Zaha. 251 gols na liga. A barreira do Real Madrid está formada. Cacilhas orienta. Concentração do Lionel Messi. Momentos finais no Bernabéu. Bateu o Messi. Bateu mal. Bateu pra longe. E o torcedor do Real Madrid tem mais motivos pra comemorar. Messi é o maior artilheiro da história do Clássico. São 21 gols marcados. Cristiano Ronaldo chegou hoje a 14 gols. Desde que o Cristiano Ronaldo chegou, o Messi fez 15, o Cristiano Ronaldo 14 com o que marcou hoje. Vai terminar. 47 minutos e meio. A bola viaja pra dentro do campo de ataque do Real Madrid. Aí o Arbeloa. Abrindo a jogada com o Marcelo. É realmente de meio de campo o Marcelo desde a entrada do Arbeloa. Cristiano Ronaldo deixou no Arbeloa. Daniel Alves se estranha com o Cristiano Ronaldo. Tá dizendo ali pro árbitro que o Cristiano Ronaldo largou a sola. Cartão amarelo pro Cristiano. E só pro Cristiano pelo jeito. Estava faltando um pouquinho mais de contato, né? Faltava só isso pro Clássico também. Ser mais caliente como pedia Luiz Henrique durante a semana. Ali, né? Ó, Cristiano solta a bola. O Daniel chega e o Cristiano arrisca um coice. Acabou! Gil Manzano bota ponto final. Mais um capítulo do Clássico foi escrito aqui no Santiago Bernabéu. Com final feliz para o torcedor madridista. De virada deu Real. Três para o Real Madrid. Um para o Barcelona. Acabou o jogo. O torcedor faz a festa. Os torcedores nas arquibancadas. Os jogadores no campo. O Real Madrid encosta no Barcelona na disputa do campeonato na temporada 2014-2015. Tem Nino do Real. A festa bonita no bairro de Chamardim. Real Madrid. Um, dois, três. Barcelona, um. Ficou engasgado o Clássico o ano passado para Carlos Ancelotti e para todo o Real Madrid. Só que no final ganaram na Copa do Rei. Hoje foi uma demonstração tática de futebol. A técnica do Real Madrid, a calma, a capacidade goleadora e efetiva. Destroçaram o Barcelona que ficou com uma imagem pobre, previsível. O Barcelona não soube aproveitar seu tempo. E o Real Madrid sim. Aí esteve a diferença. Claro, grandes atuações. Isco, Kroos, Benzema que mostrou o caminho para o Real Madrid. E do outro lado é difícil achar uma grande atuação. Mas foi um Clássico formidável. Com um nível técnico que há muito tempo a gente não assistia a Paulo Andrade. O Piquet está falando. Eu não tenho aqui na plataforma de transmissão o áudio do Piquet. Está chegando no Brasil? Exato. Se estiver chegando no Brasil, a prioridade é para o que está falando o Piquet. E depois da segunda parte, eles, depois do 2 a 1, já te digo. Nós atrás temos sofrido muito porque suas contras são muito perigosas. Eles são muito, muito rápidos. E nós tentávamos empatar. E no final, o resultado, acho que foi justo assim. Eu te vou dizer porque o penalti era evitável e decías que não, que não era evitável o penalti. Não, no caso, eu me tiro e a mão não pode desaparecer. Então, querendo, não lhe dou, mas está claro que o balão me dá na mão, assim que pode pitar. E é que o equipe tem sofrido muito atrás, por quê? Bom, porque na primeira parte não temos sofrido tanto porque tínhamos o controle do partido e nos temos avançado rápido com o gol de Ney. Mas é verdade que quando eles têm tido 2 segundos... Eu tento ir a atacar e quando você vai atacar no Bernabéu, obviamente, eles são muito, muito rápidos e nas contras te podem fazer muito dano. E eu acho que o segundo, o terceiro gol, a saída de um correr a favor nosso. Eles começam a correr para trás e acabam metendo gols. Atrás tem que melhorar? Bom, eu acho que estadísticamente, digamos, estamos muito bem até agora. Hoje foi o primeiro dia que temos sofrido, mas é o Bernabéu. O Bernabéu sempre se sufre. E nesse sentido, eu acho que tem coisas a melhorar, mas não acho que estamos fazendo mal. E na última rápida, os sorprendeu muito a titularidade de Luís Soares? Não, é um jogador que estava totalmente disponível depois da sanção e que o ministro decidiu oponê-lo. Se tem mostrado que ele jogou um bom partido e já foi valido para nós. Uma longa, até entrevista para um final de jogo, do jeito que foi o final do jogo, a derrota do Barcelona. Falou bastante Piquet. Começar pelo fim, a pergunta do repórter sobre o Luís Soares. Se ele surpreendeu com a atitude do jogador, comportamento, né? A estreia do Luís Soares pelo Barcelona. Ele disse que não, que é um grande jogador. Falou também dos contra-ataques no Santiago Bernabéu, não é? Da equipe que sai na frente e leva contra-ataques de um time que é muito rápido e que produz muito dano, como ele disse, né? Para uma defesa como a do Barcelona. Tentou explicar o Piquet, o inexplicável. Grande jogo do Real Madrid. Agora, Sérgio Ramos. Está claro que não são só nada mais que três pontos, mas sim, está claro que um clássico é um partido sempre diferente e se dá um passo importante. Ganando a um grande rival como é o Barcelona e fazendo-o de maneira que o temos feito, né? Com muita propriedade, com muito sacrifício, com muito esforço. E eu acho que se viu em Real Madrid mantenendo muito a posição de balão, sabendo ler muito bem os tempos do partido e eu acho que é justo o marcador. Isso te quero dizer, porque vocês ganaram com autoridade e jogando bem, né? Sim, como te he comentado, com muita autoridade, no sentido de que normalmente solemos aprovechar mais as contras para fazer daño a um equipe como o Barcelona, que está acostumbrado sempre a manter a posição de balão e hoje, pois, a sido ao revés. Hemos sabido entrar no campo contrário, manter o balão aí e realmente é quando mais sofriam eles. Nesse sentido, muito contento porque foi um trabalho muito duro do equipe, mas vamos a casa muito contentos por ter reducido essa distância de pontos e, sobre todo, por ter ganado dessa maneira. E vai de duas mãos que a sacado Iker, sobre todo a primeira, e do 0-2 pasáis ao 1-1, quase em 3 minutos. Sim, são coisas do futebol, não me sorprende uma vez mais vindo de Iker, porque ele tem essas coisas e para nós sempre o dito, é uma garantia de ter ele. Vamos a outro homem importante, Isco. Hoje saiu evocionado, será importante para o chaval, não? Hoje é difícil, não é? O jogador do Madrid que não saiu evocionado, mas isso é boa, tem que felicitar aos jogadores que, no caso de Isco, ele tem que sumar menos minutos que outros e quando sai, aproveita, não? E de que maneira, não? Sabendo que para mim, Isco é seu jogador único e nos vem muito bem, não? Que tenha essa genialidade e essa magia em ele, não? Obrigado, Sergio. Bom, com a palavra de Sergio Ramos, outro dos homens importantes, que sempre dá a cara, normalmente, para as malas, que é um dos jogadores mais importantes do Real Madrid, fala de tomar um gol logo aos 3 minutos, da maneira como a equipe reagiu, de Iker Cacilhas, tem sido muito questionado pelo torcedor, pelas suas atuações, e você que acompanhou o jogo aqui nos canais de ESPN, viu que após o gol, foco no Iker Cacilhas, na reação do jogador. Falou também do Isco, desse jovem jogador que está na segunda temporada, uma das grandes contratações da temporada passada, e fez um belo jogo do lado esquerdo, felicitá-lo por isso, disse Sergio Ramos, né, feliz, porque o Isco realmente fez um grande partida, uma grande partida. Falou também da posse de bola, isso é muito importante, porque é natural enxergar o Barcelona com a posse de bola, né, sempre foi assim nos últimos tempos, e foi o Real Madrid que teve a posse de bola. O Real Madrid que, desta vez, como disse o Sergio Ramos, foi para o campo do Barcelona, e manteve a bola em seus pés, e controlou a partida. A gente está revendo os momentos do jogo, no início, logo aos 3 minutos, com o gol do Neymar, uma inversão de bola do Luiz Soares, excelente, da direita para a esquerda, o Neymar domina quando o Pepe parte para cima dele, o Neymar já está na direção contrária, bate no canto esquerdo de Iker Cacilhas. Difícil começo, porque é começar perdendo o jogo em casa, mas o Real Madrid trabalhou muito bem, acima de tudo pelos lados do campo, ótimo jogo do lateral Marcelo, ótimo jogo, e essa não foi a primeira jogada dele, porque ele produziu, produziu um pênalti, que realmente aconteceu, daqui a pouquinho o Salve Espínola vai falar mais sobre os lances da arbitragem. O Cristiano, que até então não estava lá muito ligado no jogo, não era um protagonista, aparece para marcar, o jogo do Barcelona aos 3, o do Real Madrid aos 34, o Barcelona esperou muito pelo Real Madrid e não conseguiu produzir o segundo nos contra-ataques. E aí veio um Real muito forte, explorando um velho defeito do Barcelona. A bola parada, a bola parada, que chega com o Pepe muito forte, com uma cobrança do Toni Kroos, e o Pepe vira o jogo, vira o jogo aos 5 minutos da segunda etapa, que já mostrava um Real Madrid muito mais bem distribuído taticamente no campo, pelo Carlo Ancelotti, como vem jogando, com uma linha de 4 acima da defesa, num 4-4-2, tendo Cristiano e Benzema à frente. Está aí o Carlo Ancelotti comemorando, o Barcelona com pouquíssimas chances. A última foi uma bola do Cacilhas defendida num chute do Mathieu. Esse é o lance do contra-ataque, é duro jogar contra o maior contra-ataque do planeta, o do Real Madrid. O Isco, o Cristiano, o Rames Rodrigues e o Benzema. Esse gol é especial, porque tem a participação de todo o quarteto ofensivo, que também tem lá as suas obrigações quando o time perde a posse de bola. E coroou o melhor jogo, o grande jogo do Real Madrid. Está aí a jogada, recupera o Isco, Cristiano faz o giro, dribla o árbitro, Rogério Vogel, e aí com o Rames Rodrigues e Benzema. Foi bem. Foi um belíssimo terceiro gol do Real Madrid, grande vitória sobre o Barcelona. um espetáculo de jogo que você assistiu aqui nos canais de ESPN. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a nossa equipe direto de Madrid. o Paulo Andrade, o Sorim, o Mendobe de Loves, que a gente vai ter todo um trabalho extenso de vestiário. Os jogadores vão passar na zona mista, vamos acompanhá-los também, os treinadores. Esse é um jogo que muda bastante o campeonato espanhol, pois aproxima o Real Madrid do Barcelona. O Real Madrid que em determinado momento chegou a ficar muito distante do Barcelona na classificação do espanhol. E agora diminui em três pontos a vantagem, está a um ponto do Barcelona. E além disso, a gente tem também que entender que é um campeonato diferente, que tem um Valencia que está vindo para o primeiro bloco, para acompanhar os líderes, o Sevilla também. Então temos outras atrações nesta temporada do campeonato espanhol, além, evidentemente, desses gigantes do futebol mundial, Barcelona e Real Madrid. A gente está revendo momentos do jogo de uma grande vitória do Real Madrid, que começou com um grande problema, esse gol do Neymar. Um gol que o Barcelona não soube aproveitar. O Barcelona não soube, a partir desse gol, se fechar defensivamente e jogar nos contra-ataques. Esboçou isso, mas não conseguiu. O Real Madrid partiu para cima com o Benzema muito ligado. Benzema é um jogador importante nos clássicos, costumeiramente joga muito bem. Ele que vem numa boa temporada, exemplo da temporada passada. Benzema também foi um dos destaques. Paulo Andrade. Os torcedores... Os torcedores deixam rapidamente... O torcedor vai embora, mas o fã de esportes dos canais ESPN segue curtindo a nossa cobertura, com os gols, com os lances, com as análises. Estou aqui ao lado do Sorim, daqui a pouco tem o trabalho dos nossos repórteres também nos vestiários. Real Madrid chega a um ponto no Barcelona. Interessante é que eu me lembro muito bem de ter transmitido daqui do Bernabéu o clássico do segundo turno na temporada passada. O campeonato parecia já chegar numa reta final. O Real Madrid era o líder do campeonato e tinha a chance de botar a frente no Barcelona se vencesse o jogo aqui. Acabou perdendo por 4 a 3. Perdeu na sequência para o Sevilha, seguidamente, e acabou se complicando. Depois o campeonato ficou com o Atlético de Madrid. Hoje, para o campeonato, a vitória do Real Madrid faz bem, né, Sorim? O Barcelona, que tinha uma certa folga na ponta, não tem mais. É verdade, Paulo Andrade, todo mundo vai falar dos atacantes, dos jogadores da metade do campo, mas temos que falar dessa saga do Real Madrid também. Porque o Sergio Ramos e o Pepe tiraram praticamente tudo, né? Só no lance do Neymar, talvez naquele lance do Messi, que o Casillas, desta vez, foi o grande salvador, mas os dois fizeram um muito bom jogo. Sólidos, concentrados, não teve lambanças. E do outro lado, sim, desta vez. Porque o gol do Karim Benzema chega depois de um grande erro, de uma grande desatenção entre Andrés e Iniesta, que toca uma bola para trás, quando tem de frente a Javier Mascherano, e quem aproveita muito bem é o Isco. A partir desse momento, foi tudo do Madrid, que soube aproveitar a sua capacidade de ter a posse de bola, o seu vértigo no ataque, mas sempre apoiado nesses jogadores. tanto na saga, como nos laterais, porque o Cavajal conseguiu ganhar o duelo contra o Neymar depois do primeiro gol. Porque o Marcelo, que tinha começado com algumas dúvidas, foi fundamental para esse Madrid, que outra vez mostrou um nível, talvez, muito parecido, como foi contra o Atlético de Madrid na final da Champions League. Eu quero agradecer o fã de esportes que esteve com a gente e que vai continuar com a gente nesse início de prorrogação, né? Vamos curtir um pouco mais do Clássico com os nossos repórteres. O pessoal no ESPN5 participou para 93%, o Barcelona precisava ter reforçado mais a defesa para esta temporada. Interessante, né, Sorinha, que o Barcelona chegou para essa nona rodada como o único time que não levou nenhum gol até agora. Acabou levando gols nos seus principais testes na temporada, né? Levou um gol contra o Ajax, mas já com o jogo praticamente ganho na terça-feira passada. Mas nos dois principais testes, contra o PSG, na Espanha, na UEFA Champions League e hoje aqui, contra o Real Madrid, a defesa do Barcelona não conseguiu segurar a onda e levou três gols em cada um desses jogos. É, para não tirar a média que tinha até agora Cláudio Bravo, né? Coitado do Bravo, cada vez que vem aqui, toma três, quatro gols do Real Madrid. Mas brincadeira à parte, a defesa contra times grandes, contra times candidatos a ser campeões de Europa outra vez, fracassou. É o caso do Madrid, é o caso de um que quer ser gigante na Europa, como foi contra o PSG também. E aquela noite de Paris, o Barça sofreu em quê? Na bola parada. Era Ter Stegen o goleiro, desta vez falhou diretamente a defesa, a marcação, homem a homem do Barcelona. E quem se aproveitou, não foi.